Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, já não deixa de dar o seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, compartilhe com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo e faça qualquer comentário para ajudar nosso vídeo a alcançar mais pessoas. Eu estou aqui hoje... Ah! Não podia esquecer. Se você não tem tempo de ficar vendo nossos vídeos no YouTube e quer ouvir em segundo plano, enquanto trabalha, enquanto dirige, não deixe de baixar o nosso aplicativo da Hotmart, que lá você encontra todos os nossos podcasts em áudio para você ouvir como se estivesse ouvindo no Spotify. Para isso, você tem que passar a ser membro da nossa comunidade do ConnectCast no Hotmart, ok, galera? Eu estou aqui hoje com um cara que é técnico da Seleção Brasileira de Judô na parte de Neuasa, que é a parte de chão, do judô, Moacir Mendes. Meu amigo, obrigado pela sua disponibilidade e seu tempo em vir aqui trocar uma ideia com a gente, cara. Bem-vindo. Eu que agradeço, cara. Agradeço o convite aí. E vamos conversar aí bastante sobre judô, jiu-jitsu e vamos... Isso. Cara, me explica. Você é técnico da Seleção Brasileira de Judô na parte específica de luta de chão. De Neuasa, né? Que é a luta de solo do judô. Na verdade, eu fui seleção brasileira de judô como atleta desde os meus 17 anos, né? Então, comecei no judô com 4 anos de idade. Uau. Por causa de problemas de saúde e tal. Tinha bronquite asmática. Era bem avançada, assim. Quase de não conseguir respirar direito, né? E aí, um médico que me tratava, ele fazia judô por acaso, né? E aí, ele falou pra minha mãe assim, já tentou colocar ele no judô? Eu acho que ajudaria muito. Porque vai fazer ele forçar mais os pulmões e tal. Talvez ajudaria ele. Eu faço judô também. E a minha mãe ficou com aquilo na cabeça. Chegou na minha cidade. Procurou uma... Naquela época, não tinha tanto lugar que tinha judô, né? Pô, 1985, né, cara? Faz muito tempo, né? Entrei no judô com 4 anos. E aí, tinha numa escola muito próxima da minha casa. Ele tinha uma turminha de judô. E ela foi, me levou pra primeira aula lá e... Acabei gostando, cara. Acabei... E é incrível como a gente... Eu tenho memórias, assim, de diversas formas, né? Tipo, uma são... Dessa época? Dessa época. Caraca. Muito pelo cheiro. Naquela época, assim, a gente treinava em tatame de palha, né? Isso que eu tava pensando. Você falou, cara, bronquite asmática, tatame naquela época... Que era de palha, né? Palha de arroz, né? De palha. Acumulava sujeira naquela... Não tava uma poeira e tal. Mas ele tinha um cheiro muito peculiar, assim. Aquele tatame de palha, que tipo, se eu fechar o olho, assim... Hoje, eu sinto aquele cheiro. Eu me lembro, né? E também do kimono, cara. Que naquela época, os kimonos, eles não eram alvejados. Eles eram kimono cru, né? Tipo, de sarja, né? Que a gente se vende hoje. Que ele era meio... Tinha um aspecto meio amarelado, assim. Não era branco, branco, né? Eu me lembro que, depois de um tempo, apareceu o kimono alvejado, né? No judô, e eu... Cara, ficava louco. Devia ter, sei lá, 10 anos, 11 anos. Quando eu fiquei louco, eu vi o primeiro kimono branco. Eu falei, cara, como assim? Kimono branco? Os kimonos eram tudo amarelos. E tinha aquela única marca, que era aquela tigre. Verdade, mano. Nossa! Faixa tigre, kimono tigre. E o kimono tinha um cheiro. O tatame tinha um cheiro. Então, isso é uma coisa que ficou na minha cabeça, assim. Esses dias, eu tava conversando com o pessoal lá na Sojipa, lá, desse cheiro, assim. Até porque, na verdade, eles não eram, não eram. São tudo bem mais novos, né? Do que eu. Então, eles não vão nunca lembrar disso, né? Porque pegaram essa época já do tatame olímpico, esse tatame que é hoje, né? Mais profissional, né? E eu lembro porque eu comecei numa salinha pequenininha. Salinha de sala de aula, assim, sabe? Pequena. E era esse tatame. Então, isso fica muito vivo na cabeça o tempo inteiro, né? Eu era muito pequeno. E acabei gostando do judô, cara. E comecei a treinar ali, primeiro, mais pelo fato da saúde ali, que me ajudou muito. E depois de um tempo, não tive mais crises de asma, por incrível que pareça, né? Não que talvez o judô tenha me curado, mas eu não sei. De repente, o exercício físico, o esporte, né? Em geral. E naquela época, não tinha competição de judô que nem tem hoje. A partir de hoje em dia, tu vê crianças de três anos competindo, né? É. Mas adianta? Cara, depende. São festivais, né? É colocada... A competição é colocada pra criança hoje de uma maneira mais lúdica, né? Entendo. Recreação. A gente, eu como professor também dou aula pra criança, a gente coloca isso pra criança de uma maneira onde ela vai... A gente vai colocando alguns fundamentos do judô em algumas brincadeiras e a gente fala que é festival, né? Funciona, cara, muito, muito, porque a gente coloca de uma maneira mais sutil, assim, pra criança. A competição, né? Não é aquele negócio de... Quem vai ganhar. Ganhou, perdeu. A criança tá chorando sem medalha. Todo mundo ganha medalha, todo mundo tira foto. Geralmente tem algum... Lá na Sojiba, por exemplo, você geralmente tem um medalhista olímpico que vai tá dando a foto no pódio. Então, a criança, ela quer tirar a foto ali com aquele... A competição não é o mais importante pra ela. Então, eu acho que hoje funciona dessa forma. Mas naquela época que eu comecei a fazer, não existia. A competição era resultado, entendeu? Então, a partir dos sete anos só que podia competir. Então, eu tive que esperar até os sete anos pra poder competir. E o meu professor me instigava sempre, assim, ah, tem competição. E eu já brilhava o olho. Eu sempre gostei de competição desde pequeno. E com sete anos eu comecei a competir, cara. Daí comecei a lutar as competições lá do Rio Grande do Sul, estaduais, campeonatos menores, assim. E comecei a ver que, pô, eu tenho talento pra isso, né? E eu gosto de competir. E a família é algo importantíssimo. Porque se não fosse minha família, talvez não teria continuado, né? Minha mãe e meu pai sempre me incentivaram a competir, né? E aí comecei a competir e comecei a levar mais sério o judô. E aí, com... Cara, com 16 anos que foi, assim, aquela... Como é que eu vou dizer? Aquela ligada de chave, assim. Porque até então eu competia, mas eu não tinha aquela certeza se aquilo ali era o que eu queria pra minha vida, né? Então eu estudava, tava no colégio e tal. E quando eu fui com 15 pra 16 anos, eu fui lutar o Jogos da Juventude, que foi uma competição que era uma competição grande na época. E eu acabei fazendo final com o Thiago Camilo. Pô, legal, cara. Que é campeão mundial, medalhista olímpico, né? O Thiago Camilo é meu amigão. Então foi pra Sojipa, treinou de 2008 a 2010, 2011, ele ficou na Sojipa lá. Então foi atleta da Sojipa. Então a gente teve muito contato, né? E eu acabei fazendo essa final desses Jogos da Juventude com ele em 1996. Olha o tempo. E aí, cara, eu ganhei dele a final, fui campeão desses Jogos da Juventude. E aí, nesse campeonato que eu entendi realmente, assim, a grandeza que era o judô. Porque até então eu tinha competido competições, assim, pequenas, né? E quando eu vi, assim, pessoas querendo tirar foto, entrevistar e aquela coisa, assim, que a gente cai em si e fala, cara, isso é legal, eu quero isso pra mim. Então a gente... Eu caí na real, assim, de que, pô, cara, eu quero isso, eu quero o judô, eu quero seguir isso. E aí, com 17 anos, eu entrei pra seleção, né, juvenil. Fui campeão pano-americano juvenil, depois campeão pano-americano júnior, depois fui medalhista de bronze no Mundial Júnior e entrei pra seleção sênior em 2000 pra 2001. E fiquei na seleção até 2011, cara. O Mundial Júnior nessa época foi onde? Foi na Tunísia. Irado. Então você, novo, novo, já viajou pra outro país, já conheceu outra cultura, já... É. Esporte é fantástico por isso, né? Eu digo que se não fosse por causa do esporte, talvez não teria, acho que teria, sei lá, viajado no máximo dentro do Brasil, né? Quantos países você conhece hoje por causa do esporte? Cara, mais de 30 países. Que animal, irmão. Por causa do judô e do jiu-jitsu. Fantástico, brother. Pra mim, essa é uma das partes mais alucinantes que o esporte pode proporcionar. Você tá conversando aqui, você fala, pô, o Pedro Rizzo tem um projeto social, que é a Usina de Campeões. Então tem crianças carentes mesmo, de comunidade. várias delas já saíram do Brasil pra lutar o wrestling. Sim. E nunca imaginaram sair daqui pra nada, brother. Eu acho isso uma realidade muito... É muito louco, né, cara? Tu pensar que por causa de um esporte específico, assim, tu pode conhecer culturas diferentes, né, cara? E sem gastar, se tu for bom, tu vai sem gastar, né, cara? E a luta parece que viaja mais do que os outros esportes, mais facilmente, digamos assim. É que o, por exemplo, o judô, o judô, ele não é diferente do jiu-jitsu. Claro que o jiu-jitsu, hoje em dia, eu peguei uma fase do jiu-jitsu onde não era, né, cara? Era difícil, assim, por exemplo, lá tinham quatro competições por ano. E o Pan-Americano era a única fora do Brasil. Única. Porque o Mundial era aqui. Então a gente treinava pra competir quatro etapas dentro do nosso estado, lá no Rio Grande do Sul, e a nossa ideia era o Campeonato Brasileiro, que era no Tijuca, e o Mundial, que era no Tijuca, entendeu? E o Pan-Americano era algo... Inimaginável. Inimaginável. Não tinha patrocínio. Não tinha nada. Então, quando alguém dizia que ia pro Pan-Americano, o cara falava, caralho, Pan-Americano... Pô, saia no jornal da cidade. Pô, então, era assim, cara. Hoje em dia, claro, tu vai ver quantas federações existem no jiu-jitsu, quantas competições, eventos isolados que são criados, que pagam dinheiro pro cara que vai lutar, ou lutas casadas. Então, o jiu-jitsu, hoje em dia, cresceu demais, né, cara? Mas as lutas olímpicas ainda conseguem proporcionar esse tipo de viagem com mais facilidade, né? É que o judô, por ser esporte olímpico, as competições, elas nunca são nos mesmos lugares, assim, né? Então, tipo, é claro que é definido o calendário, né? Então, a gente já sabe, durante o ano de 2022, por exemplo, onde vai ser o Grand Slam, onde vai ser o Grand Prix, onde vai ser o Campeonato Pan-Americano, então, porque já tem, mas geralmente eles, quando passa o ano, eles trocam os eventos, né? Então, cada lugar, tipo, o Pan-Americano já tem outro país sede em 2023, não é no mesmo lugar que foi esse ano. Que maneiro. Então, isso é legal. E o jiu-jitsu ainda tá diferente, porque, por exemplo, o Mundial sempre vai ser na Califórnia, né? Sempre vai ser na Califórnia. Por exemplo, eu tenho um aluno que, ele é muito bom de jiu-jitsu, muito bom de jiu-jitsu, e até hoje ele não pôde lutar, já tá na faixa marrom, cara. Foi campeão mundial em Abu Dhabi, já lutou tudo, foi campeão europeu, já. E ele não pode entrar nos Estados Unidos porque ele não tem visto, cara. Ele já foi negado sete vezes o visto. Que loucura, mano. Então, a gente fica com aquele, pô, cara, por que não troca de lugar, então? Por que não faz, que nem o judô? Cada ano, o Mundial é num lugar. Alguma razão específica pra ele ter visto negado assim? Não, cara, ele tomou o primeiro negado e depois, todas as vezes que ele tentou, ele toma negado. Ninguém sabe explicar. Que doideira, irmão. Não tem direito de caçado, não tem nada. Aconteceu isso com, me parece que aconteceu isso com o Lang uma vez, né, cara? O Lang. É, o Michael Lang. Ele ganhou, acho que, cara, depois que ele teve muitos negados e... Que loucura, irmão. Eu não sei se é verdade isso, porque me contaram que ele começou a dar aula pra alguém que trabalhava no consulado americano em São Paulo, que conseguiu liberar pra ele, porque senão ele também não entraria, ia ficar sem poder entrar. Triste. Você tá na seleção como staff há quanto tempo? Cara, desde os Jogos Olímpicos de 2016, né? Desde o Rio. Então, me diz você, o que você acredita que seja hoje o empecilho pra que a gente não tenha o judô no circuito universitário? Na verdade, por que que nenhum esporte? Eu falo do judô porque, talvez, na luta, ele seja o supra-sumo da audiência. Você já pensou se essas pessoas que você tá falando comigo aqui, que já viajaram como você, mais de 30 países, tivesse um pedaço de, por exemplo, vagas universitárias reservadas tanto em privadas quanto em federais, pra que essas pessoas começassem a se incentivar a lutar judô pra poder ter uma vaga numa universidade, numa PUC, numa... Como é nos Estados Unidos, né? Como é nos Estados Unidos. Imagina que lá tem a NCAA, que você tem judô, você tem wrestling, você tem basquete, você tem atletismo. Cara, por que que isso não existe aqui, brother? Na sua opinião, você que é staff... Eu acho que é cultural, né, cara? O Brasil, ele nunca incentivou isso, né? O esporte nas universidades não é algo importante. Quando se fala em esporte nas universidades, tu pensa... Ah, o cara tá cursando educação física. É verdade. Né? A gente pode não chorar, né? Né? Então, tipo assim, é cultura, é cultural no Brasil isso. É cultural, cara. Não tem como a gente mudar algo que já foi agora, pra falar nos Estados Unidos. Não tem como mudar. Só a gente insistir, cobrar a palavra. Mas, talvez nós estejamos vivos pra ver isso, né? Nós temos, o Moacir Alexandre, talvez não vejamos. Então, tipo... Porque nos Estados Unidos, tu vê... Pô, eu tava conversando isso com o Flávio ontem, cara. A gente foi jantar e é exatamente isso que tu perguntou. A gente tava conversando com o Flávio e falou... Ele veio... Ele tava dando um seminário nos Estados Unidos agora. E tava até o Duda junto, que morou lá e voltou pra cá agora. E ele falou assim, cara, o wrestling nas faculdades, os caras, eles lutam pra ser o fodão da faculdade. Sim, o All American, o cara quer ser, mano. Aí ele ganha um agasalho, cara, que tem a primeira letra da faculdade aqui no peito. Sim. E o cara, aquilo ali faz com que ele tenha... Ele é o popular na parada. Ele é o popular. Os caras, eles querem... Então, lá é cultura isso, entendeu? Então, tipo... E os caras, eles, através do esporte, sabem que podem ficar muito famosos, né? Sim. E aqui, como é que eu vou te explicar? O esporte no Brasil, ele não é visto dessa maneira, né, cara? Não, não. Então... O Brasil é meio roça com relação a isso, né? É, o brasileiro, ele acha que o cara que é, tipo... Tu fala assim... Não tá trabalhando. O cara pergunta qual é que é a tua profissão. O cara fala assim, ai, eu sou atleta. Tá, mas tu trabalha com o quê? Então, pô, cara, eu sou atleta, cara. Olha, eu sabia que você ia falar isso antes de tu falar, mano. Tu entendeu? Claro. Então, tipo, no Brasil, tu... Ou tu tem uma profissão... Tradicional. Tradicional. Ou tu não trabalha. Tu não tá trabalhando. Tu não tá trabalhando. Faz o quê? Isso é muito forte culturalmente, irmão. Muito forte. Cara, no Brasil... Porque hoje eu ainda não trabalho só com a internet. Sim. Mas o cara que trabalha só com a internet, eu vejo vários falar que ele mesmo tem a sensação de não estar trabalhando. Que loucura, né? Porque foi acostumado que trabalhar é fazer isso, isso, isso. É. Sacou? Aí você tá falando que culturalmente a gente não abraça o esporte e eu acho que é só falta de vontade pra fazer um circuito universitário mesmo. Claro. Porque, cara, as vantagens seriam infinitas. Ia ter muito mais gente querendo fazer faculdade, por exemplo. Fazer faculdade, irmão. Cara, quando você fala da cultura, você acompanha MMA ou não? Sim, acompanha tudo. Ou então, tu vê que os caras que são All American, que lutam MMA, vários deles têm aquela tatuagem. Sim. Os caras tatuam. Porque pra eles é um orgulho, cara. Porque pra eles é um orgulho. É que nem o atleta olímpico tatua os aros olímpicos. Tatua os aros olímpicos. Você vê, cara... Você sabe. E o cara é All American, porque ele tem aquela tatuagenzinha azul e vermelha tatuada no corpo dele. O cara marca o corpo dele. Porque ele falou, meu irmão, eu sou o melhor entre os americanos de uma determinada categoria. É verdade. Isso é do caralho, bicho. Isso é cultura. Cultura é aquilo que o seu funcionário faz quando não tem ninguém vendo. E aí, quando a gente sai... A gente tem muita cultura de mundo corporativo no Brasil, mas do esporte é abandonada. Abandonada, abandonada. O Brasil, cara, tá engatinhando ainda nisso, né? Então, a gente vê alguns eventos, assim... Por exemplo, o judô, cara... Eu acompanho mais ali o judô e o jiu-jitsu, né? Sim. O jiu-jitsu não... A gente não pode... Porque o jiu-jitsu, ele anda sozinho, né? O jiu-jitsu no Brasil anda por si só, né? Sim. Então, como não é um esporte olímpico, o jiu-jitsu, como ele não é um esporte olímpico, ele não precisa ter uma regra específica do que se pode e não se pode fazer. Tanto é que a gente tá vendo competições com regras diferentes, o tempo inteiro acontecendo, eventos esporádicos que pagam isso, luta de casada, luta de 20 minutos até a finalização. O jiu-jitsu com tapa na cara agora. Então, tipo, o jiu-jitsu, ele caminha sozinho, eu digo assim. Tu não consegue fazer isso no judô, porque o judô é um esporte olímpico. O judô tem uma federação, que é a Federação Internacional, e as confederações que são... Que respondem à Federação Internacional. Então, tipo, não adianta a Confederação Brasileira criar algo que a Federação Internacional não aprova. Não vai adiantar, não vai existir. Então, o judô, ele tem... E o judô é aquilo. O judô é... Ele tem aquele método de acontecer as competições e os caras traçam e fazem, entendeu? Padrão Big Mac. O judô aqui é o judô na Tunísia. É, exatamente. O judô é universal. O judô é a mesma coisa em todos os lugares, entendeu? Irado. E o jiu-jitsu, ele... O jiu-jitsu, como eu falei, ele caminha sozinho. O jiu-jitsu é algo que, tipo... Daqui a pouco o cara fala, vai lutar o campeonato, mas qual evento? O cara tem que saber que evento é, né? Pra saber qual regra. Por exemplo, a regra de Abu Dhabi é totalmente diferente da regra da CBJJ, né? Da IBJJF. É seis minutos, não existe vantagem. É. O que é vantagem seria um ponto na... Sim. Então, tu tem que entender a regra pra tu saber qual competição que tu tá assistindo ali, né? Então, isso faz com que não possa virar olímpico, né? Porque pra ser olímpico tem que ter uma regra. É. Não pode ter várias regras, né? Quando eu me pergunto, ah, tu acha que o... Tu acha que o jiu-jitsu vai virar olímpico? Eu falo, não, cara. Esquece. Difícil. Eu acho que nunca vai ser olímpico. Eu acho que nunca vai ser mainstream. Sempre vai ser pro torcedor a raiz de jiu-jitsu. É. É. Você nunca vai ver uma televisão aberta, interessada em passar. Esquece. Nunca, porque é muito complicado de entender o que tá acontecendo, né? Muito longo, retém pouco. O judô já é... O judô já não é uma coisa... Quem não pratica judô já não é atraente tu olhar, porque se tu for ver... Claro, a gente entende, né? Tu tá vendo a luta ali, tu sabe o que tá acontecendo. Então, o cara que... Digamos, o leigo que vai assistir uma luta, uma competição de judô, ele não entende o que tá acontecendo. Porque é dois caras se puxando pelo kimono, o árbitro mandando parar o tempo inteiro. Mas, hein, acredita que eu hoje já penso que o judô é mais fácil de entender do que qualquer outra luta? Eu acho que um cara hoje entende mais vendo o judô do que vendo um boxe. Porque no boxe, você vê, às vezes, o cara falando, caralho, quem ganhou? Mas só que o boxe, cara, é algo natural do ser humano, porque todo mundo acha que sabe dar soco. Isso. E nem sempre o resultado é aquele que você acha que foi. Exatamente. No judô, toma um impom, um abraço. E o boxe, assim como qualquer arte marcial de trocação, o cara que eu leigo, ele tá ali, ele quer ver alguém cair. Ele quer ver alguém cair. Ele quer ver alguém tomar um nocaute, então ele não interessa se o que tá acontecendo, ele fica vendo pra ver. Ele quer ver um soco entrar. Ele quer ver um soco entrar. E o judô, o cara não entende, tipo assim, por mais ele fala assim, pô, mas tem dois caras se puxando daqui a pouco. Por que que ele parou de atacar? Por que que ele parou? O árbitro mandou parar, por quê? É, entendi. É mais complicado, então, tipo, o judô e o jiu-jitsu, cara, apesar de serem muito, muito parecidos, cara, tem uma diferença enorme, assim. Vamos falar disso? Vamos, vamos, vamos. Por que que o jiu-jitsu, que é a sua parte, o Neuasa, é tão pouco explorado por atletas de judô brasileiros que seriam a referência em Neuasa mundial? Cara, culturalmente, cara, eu bato em cima disso daí, porque assim, o que que acontece no judô, tá? O judô, hoje em dia eu vou falar do judô do Brasil, tá? Vamos falar mais aqui do Brasil, não fora do, depois a gente fala um pouco do judô fora do Brasil aqui. O judô no Brasil, cara, a parte de Neuasa, ela não é trabalhada culturalmente pelos professores. Porque criou-se uma ideia de que o judô tem que ser treinado só em pé. Então, como o Brasil tem uma escola japonesa, o judô do Brasil é a escola japonesa, então o brasileiro, ele quer ser um pouco japonês lutando. Entendi. Pra ser bom de judô no Brasil, tu tem que saber fazer golpe em pé, tipo um ultimata. Tem uma estética na parada. É, o cara quer dar o ipom. Então eu sempre falo pra todo mundo, eu pergunto pros meus atletas, o que quando tu fecha o olho e tu vai dormir, o que que tu pensa? Tu te imagina sendo campeão olímpico dando um ipom pra plateia toda te aplaudir de pé, ou tu pensa em ser campeão olímpico finalizando uma luta no chão ou imobilizando. 100% vai dizer dando um ipom, em pé. Por quê? Porque é cultural. É cultural. Colocaram na cabeça dos atletas, dos alunos, desde que eles entraram que o impé é muito mais bonito do que ganhar no chão. E você derrubar uma cultura dessa de anos é quase impossível, irmão. E aí entra a parte que eu tô falando dos professores. Os professores de judô, eles terceirizam o Neuazá mandando os atletas treinar jiu-jitsu, porque eu não sei ensinar Neuazá. Eu não vou perder tempo. Eu já tenho muito tempo de judô, eu já sou um cara... O professor, ele não quer... Não tem preocupação dele. Ele não tem mais preocupação em que ele aprendeu o Neuazá pra poder passar pro aluno. Então o que que ele faz? Manda treinar jiu-jitsu. O aluno volta pronto pra ele treinar em pé com ele, entendeu? Só que na... Deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo que eu tenho conversado, eu conversei com o Flash aqui, que foi olímpico, eu conversei com vários caras que passaram aqui, que tem um background de judô, o Paulo Filho. Sim. Pelo que eles falam, o timing do chão do jiu-jitsu é completamente diferente, pouco aproveitado pro judô. Por isso que eu falei que... Por isso que eu falo, assim, que o Neuazá, ele... Não é jiu-jitsu. Não é o jiu-jitsu. Porque a realidade do judô, ela é outra. As reações que tu espera que um cara do jiu-jitsu iria fazer, o cara do judô não vai ter. Deixa eu te dar um exemplo. Se um cara do jiu-jitsu tiver aplicando um crucifixo no cara, ele tá ganhando no jiu-jitsu. No judô, ele tá perdendo. Porque ele tá sendo imobilizado. É, porque ele tá com as costas no chão. Que doideira. Então jamais ele faria isso, entendeu? Então não serve treinar jiu-jitsu pra lutar no judô. E na verdade, assim, o lutador de jiu-jitsu, ele aprendeu a se defender fazendo guarda. E o lutador de judô aprendeu a se defender virando de costas. Virando de costas. Porque a regra é diferente. Então, tipo assim, eu criei uma regra que foi autorizada pela Confederação Brasileira de uma competição de Neuazá, com as regras do judô, mas no chão só a competição ela se desenvolve totalmente no chão. Onde só judocas podem competir, até porque é uma competição de Neuazá. Se eu colocasse atletas do jiu-jitsu, não teria graça, porque o lutador de jiu-jitsu treina no chão, o lutador de judô não. Não treina tanto. Então, essa regra só permite que judocas compitam. A gente fez uma competição lá antes da pandemia, 2019, no estadual, que funcionou perfeitamente. E eu apresentei essa regra pro presidente da Confederação Brasileira, o Silvio. E ele aprovou. Ele leu, viu como que era, mostrei a competição, a gente filmou. E a gente ia fazer um campeonato brasileiro de Neuazá e aí entrou a pandemia. E aí acabou que não foi realizado ainda. 2023 vai voltar tudo isso. Então, o que eu fiz? Eu peguei assim, por que o atleta de judô não quer e não aprende a lutar no chão, que nem no jiu-jitsu? Porque não tem uma pontuação no chão. Não tem estímulo. Não, porque tipo assim, por que o cara no jiu-jitsu não dá as costas? Porque é quatro pontos. No judô, não vale nada. Se tu pegar as costas do cara, não vale nada. Então, ele não se preocupa em tentar fazer guarda, porque pra ele, ele quer que a luta volte em pé. E o atleta do judô aprendeu que se ele usar o anti-judô no chão, a luta volta em pé. Então, ele não se preocupa em treinar pra atacar no chão. Ele se preocupa em treinar pra não deixar o outro fazer nada. Mas tem um gap enorme aí pra quem tem essa maldade do chão. E aí que entra essa parte da metodologia que eu desenvolvi, que eu fui pegando do jiu-jitsu coisas que encaixavam e lincavam com o judô. Pela realidade do judô, que é mais dinâmico do que o jiu-jitsu. E, por exemplo, reações que a gente espera que o atleta tenha se tu treina jiu-jitsu. Por exemplo, assim, como é que eu consegui ver isso? Porque, cara, eu já era faixa preta de jiu-jitsu e eu ia pras competições de judô, não conseguia ganhar de ninguém no chão. E eu ficava pensando, cara, como isso? Como isso? Pô, como isso, cara? Eu já lutei com o Leandro Loh, já lutei com o Cobrinha, já lutei com o Lucas Lepp. Eu já lutei com caras que são fenômenos do jiu-jitsu. Saí na mão com os caras. E como é que esse cara que eu tô lutando, que nunca treinou, não consigo pegar ele, cara? Porque era totalmente diferente a realidade do que eu esperava pra aquilo que ele tava me oferecendo no judô. E quando eu comecei a treinar, eu parecia assim, não, só um pouquinho, peraí. Vamos tentar achar uma brecha nisso daí, cara. Eu tenho que achar uma brecha nisso e não dá pra... Eu não vou aceitar que eu treino jiu-jitsu há tantos anos e eu não consigo colocar o que eu aprendi no jiu-jitsu aqui no judô que os caras não treinam, os caras não sabem, entendeu? Como que eu não vou conseguir pegar um cara que não sabe? E eu comecei a estudar situações, muitas situações de coisas que do jiu-jitsu a gente não perderia tempo treinando. Porque tem muita coisa que se tu treinar do jiu-jitsu pro judô, tu perde tempo. Então não adianta treinar porque aquilo ali não vai acontecer. Não vai, tem que ser situações específicas. E eu comecei a ver outros caminhos e comecei a ver que dava pra chegar ali e começou a funcionar. Então, é claro que eu fui conversando muito tempo com o Flávio, pessoas que eu realmente admirava, assim. Exemplo, o Léo Leite, cara. O Léo foi meu colega de seleção brasileira durante muitos anos. O Léo foi campeão mundial de jiu-jitsu, cara. Faixa preta. E ele falou assim, Léo, cara, tu não consegue imobilizar ninguém no judô, cara. E ele dizia assim, Moacir, porra, cara, eu não consigo fazer neuzar com os caras no judô, cara. É impressionante. A regra não permite usar o chão do jiu-jitsu no judô, né? E o Léo, ele tinha uma dificuldade que ele dizia, eu não, eu desisti, eu não tento mais, porque eu não consigo fazer, entendeu? Caraca. Não consigo. Como é que o cara que é campeão mundial de jiu-jitsu não consegue fazer... Na minha cabeça aquilo não entrava, entendeu? Entendi. E eu conversava muito com ele, eu falei, não, cara, eu tenho que achar uma brecha aí, cara. Tenho que tentar achar como que eu vou fazer. E aí eu comecei a ver situações que os judocas ofereciam, né? A transição ali. As transições, né? Então, e aí começou a encaixar. E aí eu terminei minha carreira em 2012. Em 2011 foi o último ano que eu lutei pela seleção brasileira. Fui Grand Prix de Abu Dhabi de 2011, foi a última competição que eu lutei pela seleção, depois eu parei. E aí 2012 teve uma, no comecinho de 2012, teve uma eleição na Fiji, né? Na Federação Internacional de Judo, que eles sempre fazem no começo do ano, quando troca o ano, quem que foi o melhor lutador de Neuasa em atividade naquele ano. E aí eles colocaram alguns nomes ali. Na época tinha um japonês, que era o Akimoto, que foi também campeão olímpico. Tinha o Paescher, que era um austríaco muito bom de Neuasa também, que ganhava muito, e aí me colocaram. Que maneiro, cara. E aí... O ranking é mundial. É, e aí teve uma eleição online ali, que durou uma semana, e eu acabei ganhando. Pô, muito legal. E aí foi muito legal, cara, porque eu vi que eles lançaram o meu nome nessa semana, e aí não fui acompanhando muito, assim, como que tava. E eu lembro que quando acordei, assim, no dia da decisão ali, quem que ganhou, e muitas mensagens pra mim, assim, dando parabéns. E aí, cara, olhei, saiu em nove sites naquele dia, saiu em tudo, né? É brasileiro eleito o melhor Neuasa do mundo pela Federação Internacional de Judô e tal. E aquilo ali foi uma coisa muito legal, porque, do nada, assim, a galera começou a me procurar muito, muito, muito. Aquele ano, assim, 2013, 2014, começou a vir muita gente querendo fazer seminário, querendo aprender, querendo... E aí eu comecei a trabalhar muito com essa parte de seminários de Neuasa, que é uma coisa que no judô não tem, né? Não existe. Diferente do jiu-jitsu, é o tempo inteiro o seminário. O judô não tem isso, né? No seminário de jiu-jitsu, você não vê nem queda. Não, jiu-jitsu, né, cara? Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Existe um tempo determinado ou é feeling do juiz pra voltar à luta em pé? Não existe um tempo determinado. A regra diz que enquanto um dos atletas estiverem trabalhando ofensivamente, o árbitro não pode dar uma ter. Então, vamos lá. Você vê muito em competições mundiais, olímpicas, o cara tenta a queda, não acontece, aquele vazário, o maluco para de joelho, fecha na gola ali. E o outro cara... Eu já vi até a pessoa botando o ganchinho, mas acaba ficando em pé com o gancho colocado. Eu falo, pô, por que esse cara não tá atacando a gola ali? Cara, dar as costas ali é uma herança, que eu falo, uma herança maldita do judô, porque assim... Mas funciona, né, bicho? Porque ninguém pega. Claro, porque... Aquilo que eu te falei, o cara que tá se defendendo, ele faz o anti-judô no neoazá, porque ele sabe que o árbitro vai dar uma tem, entendeu? Se ele estiver defendendo a gola e eu estiver atacando pro árbitro... Digamos assim, imagina se no box, tá? É claro que não é a regra do box, vamos fazer uma comparação. Imagina se no box, se tu ficasse no canto das cordas, assim, se fechasse, e o cara ficasse ali, tipo... Jeb, jeb. Jeb, 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 o árbitro já se parou, volta pro meio. Ai, fudeu. Ia ficar todo mundo ali, entendeu? Porque, tipo assim, ó, a maneira que eu tenho, que eu encontrei, de burlar isso daqui, sair dessa situação ruim e voltar pro meio. Então, mas a minha pergunta com você é, se eu estiver atacando a gola desse cara, não é combatividade na cabeça do juiz? Não, porque o juiz, ele não analisa só o que tu tá fazendo, ele analisa se tá funcionando. Perfeito. Entendeu? Entendi. Tu pode ficar entrando a mão ali. O árbitro, ele vai pegar, ele vai achar um ângulo onde ele possa ver assim, não. Isso vai pra nada. Não vai ser, não vai acontecer nada. Ele fala, matei. E aí, o cara que tá ali embaixo, conseguiu o que ele queria. Entendeu? Que é parar a luta. Então, tipo assim, os atletas viram, eles enxergaram que isso é se defender. E eu falo, quando eu falo herança maldita do Neuazá, é que no judô do Kodokan, quando o Jigoro Kano começou no Kodokan judô, ele tinha um grupo de alunos, e que nesses alunos existia um cara que se chamava Oda Tsunetani, que foi o cara que criou praticamente o Kozen. O Kozen Judo, que era... O Kozen, ele era o Neuazá treinado mais do que os atletas do Kodokan judô faziam. Então, o que aconteceu? O Jigoro Kano, ele começou a ver que tinha um grupo de atletas dentro do Kodokan que optava por treinar mais Neuazá do que Tatiuazá, mais no chão do que em pé. E o líder desses caras era o Oda Tsunetani. Então, ele conseguiu arrebanhar alguns atletas e começou a mostrar pra eles que treinar no chão era mais vantajoso do que treinar em pé. Entendi. E aí, claro que daí, depois de um tempo, lá por 1925, quando o Jigoro Kano, quando realmente as regras do judô foram estipuladas, o Jigoro Kano, ele tinha... Não que ele não gostava do Neuazá, porque o Neuazá faz parte do judô. Só que o que que acontecia? O Jigoro Kano, ele não gostava que os atletas do Kozen puxavam pra guarda. Não, eles não queriam trocar em pé pra ir pro chão. O Jiu-Jitsu do Kondi Koma era Kozen, judô? Não, porque o Kondi Koma, ele não teve contato com o Kozen quando ele veio pro Brasil. Foi antes do Kozen se difundir no Japão. Entendi. O Kondi Koma veio pro Brasil em 1904, 1905, e o Kozen é coisa de... Década de 20. Em 1904, 1915, foi o Kondi Kozen começou a... Então, digamos que o Kondi Koma não teve contato com o Kozen, ele teve contato com o Neuazá do Kodokan. Judô completão. É, e aí o que aconteceu foi assim. O grupo do Oda Tsunetani, como treinava mais Neuazá, ele aprendeu a se defender com as pernas. Ou seja, quando a gente vê e escuta ali falando pô, Adela Riva... Guarda-aranha. Pé no bíceps, laço... Tipo, esses tipos de guarda que foram dados os nomes no jiu-jitsu por causa de alguns atletas que fizeram, né... Usaram muito essa técnica, digamos, o De La Riva. Por que o nome da guarda é De La Riva? Porque ele mostrou... Professor De La Riva, mostrou. Porque ele mostrou pro mundo, quando ele competia, que aquela guarda ali funcionava. Então, pô, a guarda é do De La Riva. Então, ficou De La Riva. Da mesma forma que o Ezequiel, o Ezequiel Paraguaçu, começou a fazer aquele estrangulamento que... No judô, se chama Sodegruma, Jimé. Não há nada de novo sobre o sol, irmão. Nada. E tem vídeos, cara, o mais legal de tudo, de 1930 e poucos, os caras do Cozen fazendo De La Riva. Que irado. Fazendo laço, fazendo pé no bíceps. Que tu olha assim, os caras em preto e branco fazendo a guarda que nós achamos que foi criada no jiu-jitsu. É, que foi criada no jiu-jitsu. Então, cara, o que aconteceu? Os atletas do Cozen, do Oda Tsunetani, aprenderam a fazer guarda e não dar as costas. Que irado. E começaram a ganhar dos atletas do Kodokan judô, usando o Neuaza. Foi aí que o Jigoro Kano ficou com o pé da vida. Então, o que ele fez? Quando ele estipulou as regras do judô pra virar competitivo, ele colocou muito mais em pé do que no chão. pelo fato de ele achar que... Kodokan ia varrer a galera. E aí, que o Cozen ia varrer a galera. Kodokan ia varrer a galera, é. E aí, lá mais pra frente, o Cozen se separou do Kodokan judô. E tanto é que o Cozen durou até praticamente o início da Segunda Guerra Mundial, 1945. Existiam competições de Cozen era... Hoje em dia, no Japão, são sete universidades que praticam o Cozen ainda, né? Então, Cozen quer dizer... É uma abreviação de uma universidade onde eles pegavam atletas de 15 a 20 anos, que é uma abreviação de Kotosei Mongako. Daí eles pegam e falam Cozen, né? O Cozen eram atletas que optavam a treinar mais, Neuaza, no caso. E quando eu falo herança maldita, foi que os atletas do Kodokan não quiseram treinar o Cozen. Então, o que que acontecia? Como eles não sabiam usar as pernas, eles optavam por virar de costas. E os atletas do Cozen faziam guarda. Então, como o Cozen se separou do judô, a herança que nós tivemos do judô não foi aprender a fazer guarda, e sim virar de costas. E até hoje, o que se fazia no Kodokan judô, que era virar de costas, por não treinar o Neuaza da mesma forma. Então, a gente teve, nesse período, a grande chance de aprender a ser bom de Neuaza. E aí, o judô do Kodokan escanteou o Cozen e preferiu continuar com a mesma metodologia, que era treinar em pé mais do que no chão. E o judô, até hoje, é assim. Se tu for ver, no mundo, não tem uma equipe que possa dizer que os caras são fodásticos no Neuaza. Tirando o Japão, a equipe feminina do Japão, ela é sensacional no Neuaza. É mesmo? Por quê? Simplesmente porque quando entrou o Kosei Inoue como técnico da seleção japonesa, claro que agora ele saiu, entrou o Suzuki, né? Mas o Kosei Inoue foi um cara que revolucionou a parada, digamos, no judô do Japão. O que aconteceu? Cara, nunca na história um atleta, um lutador de jiu-jitsu tinha entrado na Kodokan para dar aula para a seleção e ele levou o Yuki Nakai para dar aula para uma lenda do Japão. O que é isso? O Yuki Nakai? O Yuki Nakai deu treino de jiu-jitsu da parte... A mesma coisa que eu faço com a seleção brasileira, eles levaram o Yuki Nakai para a seleção japonesa. Que maneiro, cara. Isso, eu digo, logo depois dos Jogos Olímpicos de Londres, que foi onde o Japão não ganhou nada em Londres. Os caras ligaram uma alerta. Foi uma decadência do judô no Japão nos Jogos Olímpicos de Londres. E aí, eles ligaram um alerta e no Rio eles já vieram totalmente diferentes. E aí, o judô no Japão está só subindo cada vez mais. Então, o que aconteceu? Quando eu vi, cara, essa foto do Yuki Nakai de kimono de jiu-jitsu cheio de pet, colado, faixa com a taja vermelha, no meio do tatame do Kodokan dando aula para a seleção masculina e finalmente chegou a me arrepiar, velho. Eu falei, cara, não acredito que os caras levaram o Yuki Nakai para dar treino para a seleção japonesa. Quebra de paradigma, né, meu irmão? Cara, e aquilo ali, para mim, foi assim, eu falei, meu, eu estou exatamente pensando da mesma maneira que os caras lá, porque na minha cabeça, o Neuaza, ele tem que ser treinado separado no judô. E foi uma coisa que eu consegui fazer na Sojipa. Então, para o judoka, é que o judô, assim, os treinadores de judô, eles entendem que o Neuaza, ele tem dois caminhos só. Se tu ganha a luta no chão, tu é bom. Se tu perde, tu é ruim. Só. Como assim? Tipo assim, tu tem um atleta, tu é treinador de judô, tá? Teu atleta não treina Neuaza, mas ele vai lá na competição e é imobilizado. O treinador fala assim, ó, tu tem que treinar Neuaza porque tu é ruim de Neuaza, tu não é bom. Mas o cara nunca deu aula. Entendi. Ele não ensina, entendeu? Porque para ele é muito... Trabalhoso. É muito trabalhoso e é longe entender... Ele identifica o erro, mas ele não ajuda. Ou seja, tu tem que vir pronto de Neuaza. Exatamente. Então, como é que eu faço para fazer esse meu aluno ficar bom? Vai treinar jiu-jitsu. Terceiriza para o jiu-jitsu. E não vai funcionar. E aí, o que acontece? Muitos perdem os atletas para o jiu-jitsu porque o jiu-jitsu, ele é mais fácil que o judô, né? Bem mais fácil que o judô de aprender. A tua... Eu sempre falo assim, cara, tu quer ver? Eu peguei... Eu falo isso e a galera não entende o nível que eu estou falando. Eu entendi. Por exemplo, eu fiz assim uma vez lá na Sojipa. Logo quando eu comecei a dar o treino de Neuaza para os atletas da equipe principal de alto rendimento da Sojipa. Estava a Mayra, estava o pessoal todo. E eu falei assim, quando eu expliquei que o jiu-jitsu era mais fácil de aprender, fazendo uma analogia para incentivar eles a treinar Neuaza, porque não é difícil de aprender. Sim. Não é que nem o judô. Tu pega um cara do jiu-jitsu e ensina judô, ele não vai aprender nunca. O Oda Tsunetani, que é esse cara que eu te falei que foi o ponta ali do Kozen, ele escreveu um livro, que na verdade tem esse livro, é o único livro que tem de Neuaza escrito na história. Caramba. Que foi o Oda Tsunetani que escreveu. Olha a comparação que ele fez. Nesse livro que ele escreveu, está escrito assim, o pensamento dele. Naquela época, para cada três anos treinados de judô em pé, são três meses de Neuaza. Olha a diferença do grau de dificuldade. O que tu aprende em três anos de judô em pé, se tu treinar Neuaza, tu aprende o equivalente em três meses. Cara, não vamos muito longe. Se você pegar um atleta de ponta faixa preta de judô, ele assim que chegar na faixa preta de jiu-jitsu, ele vai ser um cara muito duro. Muito duro. Não tem judô, cara. E o contrário é, você não vai pegar um campeão mundial de jiu-jitsu se transformar no Olímpico de judô. Nunca, 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 porque... É um fato. É um fato. Não tem como isso. E o que eu fiz? Eles ficavam me olhando meio assim, meio torto, eu falei, quer saber? Vou provar para vocês. Eu vou fazer o seguinte, quanto tempo tu tem de judô? Ah, eu tenho 20 anos, eu tenho 25 anos, eu tenho 18 anos de judô, eu sou seleção brasileira de judô, vocês são todos atletas de judô da seleção brasileira, correto? Então, vou provar para vocês, eu vou trazer aqui amanhã, seis alunos, faixas branca de jiu-jitsu com seis meses que treinam todos os dias. Tá? E nós vamos fazer só neoazá, vocês com eles. E eu vou provar para vocês que um cara com seis meses de jiu-jitsu, tu não consegue finalizar e tu não consegue fazer nada nele. E aí eu levei esses meus seis faixas brancas que eu peguei, que eram mais duros, que treinavam todos os dias, e levei para a Sojipa. Cara, eles simplesmente bagunçaram com a galera. Os faixas brancas bagunçaram. Os faixas brancas bagunçaram com os atletas de judô. Claro que não teve luta em pé, só chão, só neoazá. Sim. Botei eles no... Caralho, com a galera preta? Preta, cara. Então assim, tu vê, e aí eu parei depois do treino e falei assim para eles, cara, como que vocês podem aceitar o fato de vocês treinarem a vida inteira isso daqui, né? Não conseguirem lutar com caras que estavam até seis meses atrás tomando refrigerante, olhando, jogando bola e fazendo qualquer outra coisa. Nunca tinham visto um kimono. Porque é muito mais fácil aprender no chão. É. Olha... Eu concordo. Olha o grau de dificuldade que foi vocês tentarem fazer algo em um cara que tu vai perguntar para ele quanto tempo tu treina. Ele vai falar seis meses. é inadmissível. Então eu provei para eles que é muito fácil aprender. É, porque em seis meses os caras já aprenderam a evitar os ataques deles que são faixa preta. Exatamente. É porque você falando assim, muitas vezes a galera não vai pensar que é fácil. Vai falar, não, é tão bom que vocês não conseguiram fazer nada. Não conseguiram fazer nada, cara. E eles sentiram na pele isso porque eles não conseguiram. Não conseguiam. Então tipo... Então aí, isso eu estou dizendo há muito tempo atrás. Eu estou dizendo isso antes dos Jogos Olímpicos do Rio. foi quando eu comecei a fazer... Deixa eu te interromper, perdão. Eu acho que vai facilitar o entendimento de quem ainda não te entendeu que basta um preta de judô treinar seis meses de Jiu-Jitsu que ele já vai ter uma evolução absurda. Exatamente. É isso que foi o que eu tentei mostrar para eles. Se você mostrar pela via contrária, o cara vai falar, como assim é mais fácil? Está subestimando o Jiu-Jitsu? Na verdade, eu não estou subestimando o Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu, ele é anos luz mais fácil que o judô. Isso não sou eu que estou dizendo. Não quer dizer que é menos eficiente. É o que eu estou dizendo. É fato o Jiu-Jitsu. Isso é mais fácil que o judô. Claro, claro. Porque tu está no chão. Tu não precisa trabalhar... Claro que quem está passando o guarda tem que trabalhar o equilíbrio, mas não é o mesmo equilíbrio que tu está em pé. Cara, tu lutar judô é tu não poder cair. Tu lutar judô é tu lutar com um cara que ao sentir a mão dele na tua manga, automaticamente ele vai fazer um movimento para te jogar para as estrelas. Exatamente, cara. O judô tem muito impacto. Agora, por exemplo, eu tenho um pensamento que é assim, claro que eu estou falando muitas coisas que eu falo a respeito do judô, que parece que eu estou do lado do judô. Não, não. Eu falo para o lado do Jiu-Jitsu também, porque eu consigo transitar nesses dois mundos em alto rendimento. Eu trabalho com atletas... Pô, cara, eu vi o Nicolas Menegale se criar. O Nicolas foi aluno do Mario, eu vi o Nicolas faixa branca, faixa azul, faixa roxo. Eu acompanhei a trajetória do Nicolas. O Nicolas foi meu aluno de judô. Eu dei aula de judô para o Nicolas durante muitos anos. Acompanhei a trajetória dele toda no Jiu-Jitsu. Então, tipo, eu trabalho com atletas de alto rendimento do judô da mesma forma que eu trabalho com atletas de alto rendimento do Jiu-Jitsu também. Então, eu consigo transitar nesses dois ambientes e eu consigo com propriedade dizer isso. Então, por exemplo, o que eu acho que o judô ainda está engatinhando para o Jiu-Jitsu? Que não existe judô lifestyle. É. O judô é um esporte de rendimento, é um esporte de resultado. Que é chato treinar. Que é chato. E é um esporte de resultado, cara. Tu não teve resultado, tu simplesmente tu te aposenta. É verdade. Tu nunca vai ver um judoka... Pô, eu estou com 41 anos, tu nunca vai ver um cara da minha geração dificilmente treinando judô por prazer. É, não é o resultado. Kimono, vou dar um treino hoje. Não, o cara, ele não bota o Kimono nunca mais. Porque pra ele já deu... Passou a temporada. E o cara vira saudosista. Ele fica falando, ah, porque ainda é minha época, porque isso... Ou ele vai treinar Jiu-Jitsu. Aí que tá. Por que o Jiu-Jitsu é mais atraente que o judô depois? Porque o Jiu-Jitsu é um estilo de vida, cara. O Jiu-Jitsu não é só uma arte marcial de resultado. Não. O Jiu-Jitsu é um estilo de vida. Tu vê os caras com 40, 50 anos entrando no Jiu-Jitsu e mudando a vida. Irmão, você vê um cara de 40 anos que é médico falando assim, vou competir a primeira vez na minha vida. Isso é foda. Isso é fantástico de ver o lifestyle que o Jiu-Jitsu conseguiu. O Jiu-Jitsu muda a vida das pessoas, cara. O Jiu-Jitsu pega um cara que se alimentava mal, faz o cara cuidar do corpo, faz o cara cuidar da saúde, faz o cara pensar pra frente, faz o cara querer treinar todos os dias. Como assim pegar o kimono e treinar? Os caras falam, pô, mas tu já não tá velho pra treinar, o cara não entende que o Jiu-Jitsu é um estilo de vida. Se tu fizer uma camiseta com o logo da academia, o cara vai comprar porque o cara quer pertencer àquilo ali. Perfeito. O cara sente a necessidade de pertencer àquilo ali. Isso. E o Jiu-Jitsu não, cara. Então, quando eu falei chato, eu tô falando assim, o Jiu-Jitsu é muito, como é que eu vou te dizer? O Jiu-Jitsu é terno e gravata, Jiu-Jitsu é calção e sol na cabeça. Exatamente. E tu faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Tu faz a mesma coisa, só que um de terno e gravata e o outro de na beira da praia tomando naga de coco. Pronto, é isso. É a melhor tradução do que é o Jiu-Jitsu. Exatamente isso. Então, o que é mais atraente? Tu ficar de terno e gravata dentro do... Trabalhar na praia, irmão. Porra, cara. Não tem como tu comparar as duas coisas, entendeu? Então, tipo assim, claro que tem muita gente que vai, pô, eu falei isso, o Jiu-Jitsu ficou puto. Tá fraco demais. Aí eu falei do... Do Jiu-Jitsu. Na facilidade do Jiu-Jitsu do Jiu-Jitsu ficou puto. Cara, mas é... Isso não é uma coisa que, tipo assim, eu tô falando porque eu tô escolhendo um lado. É porque é fato. É fato, é fato. A gente trabalha com os dois esportes, com as duas artes marciais e eu entendo o que uma tem de benefício. É. Então, tipo, que legal seria se a gente pudesse juntar as duas coisas. Eu ia ficar muito feliz se o judô virasse um lifestyle. Pô, o cara querer ter o lifestyle do judô, ver um cara de 50 anos pegando kimono e não dar um treino, amarradão, feliz. Mas sabe por que que eu acho que nunca vai virar, Moacir? Porque quando eu falei do chato aqui é porque eu sei que quando o cara vai treinar judô, não tem uma academia de judô onde o professor não tá avisando a competição e elevar o nome da academia. Exatamente. Ele vai falar assim, ô campeão, faz 100 entradas. O campeão, faz 200. O cara vai falar, caralho, cheguei do trabalho, minha cintura tá fodida, meu quadril tá quebrado, você quer que eu faça 100 entradas? Vou embora. Nunca mais volta. Nunca mais volta. No Jiu-Jitsu, não. Não. Vamos rolar. Vamos dar um rolinha, ô cara, tô um pouco doido no joelho. Não, cara, faz um pouquinho de posição ali, fica fazendo uns drills ali no canto. Lá, por exemplo, a gente tem a cultura de tomar chimarrão, cara. Então, tipo assim, eu tenho alunos que quando eles estão machucados, eles vão no tatame pra tomar chimarrão comigo. É isso, irmão. Comunidade, senso de comunidade. Felizes de estar no tatame de kimono, por mais que eles não estejam treinando, mas eles se sentem pertencendo àquele treino. Pô, eu saio dali com a sensação de que eu treinei, porque eu tava no tatame. E o judô, não, cara. O judô, se tu não consegue... O judô não tem resenha. Tá machucado, vai embora. Entendeu? Nem vem. Vai tratar essa lesão aí pra poder treinar. Mas isso é bom ou é ruim pro judô? Cara, por um lado, tu tá perguntando pelo lado... Eu tô perguntando pelo lado judô-instituição. Eu acho ruim. É mesmo, cara? É, eu acho ruim. Porque, cara, a gente poderia ter muito mais praticantes de judô e a gente poderia ter praticantes, por exemplo, os caras hoje em dia têm que fazer uma... Por exemplo, no Brasil, tu tem que fazer uma função pra juntar os veteranos. O treino dos veteranos é um evento. Imagina, irmão. Tu imagina, cara, tu... Imagina tu chegar no jiu-jitsu e dizer pra um cara que treina jiu-jitsu de 50 anos que ele... Nós vamos fazer um evento pra vocês treinar o cara. Como assim, evento? Eu treino todo dia. Eu treino todo dia. Eu não preciso de evento pra treinar. Então, o veterano no judô precisa de ter um evento. Treino dos veteranos. Os caras fazem um cartaz, botam ali. Aí junta e não é tanta gente, entendeu? E aqueles caras ali treinaram, eles tiram aquelas fotos, eles vão embora e sabe-se lá quando eles vão botar o kimono de novo. Próximo treino dos veteranos que tiver, entendeu? Você ia fazer o judô mais vendável se ele tirasse o terno. Eu concordo pra caramba. Só que o judô, cara... Eu, Alexandre, olhando de fora. O judô, ele tem uma... Um quê de vaidade? Absurdo. Absurdo, cara. Absurdo. Porra, aquela história de que os caras do leste europeu, do grappling em geral, sambô, wrestling, que começaram a catar a perna e o judô falou, tá fora. Pra mim, isso é vaidade. Tipo, você vai tirar a estética da parada. Foi nos Jogos Olímpicos de Londres que caiu fora. Por quê? Porque o Japão não conseguiu ganhar. Pronto. Isso é vaidade. Isso é vaidade. O judô tem esse quê de vaidade. Exatamente. Cara, o judô é assim, o judô tá caminhando por um lado que tipo assim, a diferença do jiu-jitsu, quando aparece algum atleta fazendo uma posição nova, eles incluem na regra. E o judô, eles tiram da regra. Eles tiram da regra. Porra, isso. Cara, eu acompanhei tudo no judô, cara, desde a... Tu passa mal, bicho. Cara, eu passo mal, cara. Desde a época que tiraram as catadas de perna, daqui pra frente, o judô fez assim com a regra. Porque hoje em dia, o árbitro hoje em dia no judô, ele tá sendo mais... Ele tá sendo mais importante do que os dois próprios atletas que estão ali lutando. Porque tu olha assim, é o árbitro que decide, cara. O judô tá ficando mais chato, porque eu falo assim, cara, daqui um pouco, tu botar a mão no kimono, matei, xidô. Não pode pegar desse jeito. Então, tipo, cara, eu fiquei mal quando tiraram o armlock voador, cara. Ah, não pode? Porra, cara. Era a coisa mais bonita que tinha. É, porra. De uma hora pra outra, não pode mais. Por que é que não pode? Cara, não sei, porque eles... O judô sempre faz uma comparação com as crianças. Ah, não. Imagina a criança ver acontecer isso aí, vai pular de cabeça Faz igual no jiu-jitsu, não pode ir na competição de criança. Não, mas eles tiram, cara. Eles tiram. Por exemplo, o arco e flecha, aquele estrangulamento que tu laça o pescoço, vai na perna junto. Segura a perna e... Não pode mais, porque se tu pega na perna, caracteriza um leg lock. Onde já se viu isso, cara? Cara, essa finalização, eu fico me perguntando assim, quando o cara tá de quatro, porque muitas vezes o judoka vai tentar a queda, a queda não saiu, ele já pum, fica de quatro. Fica de quatro. Se o cara de cima meteu uma queda dessa, capotando o cara, ele vai pegar. Só que não pode. Não pode, não pode. Agora, a última coisa que tiraram da regra, cara, nada que tu possa passar a perna por cima da cervical, pode. Tiraram. Cara, e a galera treinando muita posição dessa forma tem que se adaptar a não poder fazer mais, cara, porque toda vez eles vão tirando uma coisinha ou outra. E de onde vem? Japão que vem essas... Cara, é a Federação Internacional, cara... O conselho é majoritariamente japonês? Não, não é. Então é culpa do Japão. Não é culpa do Japão. Mas o Japão tem influência, muita, né? Muita influência nisso. Acredito que não nesses critérios relacionados ao Neuazá, mais ao Tatiuazá. Mas, cara, os caras vão tirando muita coisa. Aquela israelense, a Gerbi, quando ela apareceu no Campeonato Mundial fazendo aquele estrangulamento que ela pegava a própria lapela, que é muito usado no Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu puro. E estrangula, os caras na competição seguinte falaram que não podia mais. Aí é... Tipo, cara, eles vão tirando, 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 tirando. Chega uma hora que tu fala assim, cara, o que vai poder fazer, né, cara? Ou seja, é o mesmo Japão de... É o mesmo judô de 1920. Exatamente. Porque surgiu algo novo, cara, não, 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 não. Pera aí, isso não é judô? Exatamente. Ao invés de falar assim, vamos aprender a se defender disso. Não, não. É exatamente o que o Jiu-Jitsu faz, o contrário. Que nem eu falei, pô, os caras... Apareceu o berimbolo. Todo mundo quer fazer o berimbolo e os caras adaptam a regra pro berimbolo. É. O todo... Quando surgiu a 50, pô, 50, 50. Cara, eu me lembro na época que surgiu a 50, 50. Pô, Bruno Frazato. Eu lutei com o Bruno Frazato praticamente criou a 50, 50, cara. Foi 2010. Eu fiz um... Eu fiz semifinal do sul brasileiro com o Frazato. Acabei ganhando nas vantagens dele. Foi 4x4, eu ganhei nas vantagens. E ele me colocou na 50, cara. E a nossa... Nosso barato, na época, era pegar a situação que tava acontecendo e tentar desvendar ela. Pô, cara, o cara faz a 50. Como é que a gente sai da 50? Vamos treinar. E a regra incluía a 50 ali, porque, pô, cara, os caras inventaram uma posição nova. Então, o jiu-jitsu, ele tem isso. Ele inclui posições que os atletas criam na regra e o judô tira. Que doideira. Doideira, cara. Não dá pra entender, entendeu? Então, porque assim, a catada de perna com a calça, com um cara forte como um búlgaro, de repente, é foda de evitar. É difícil. É, é dificílimo. Mas, cedo ou tarde, alguém vai evitar. Porque, cara, o ser humano é altamente adaptável. Os caras se adaptam, cara. Então, tipo, pô, é óbvio que, na verdade, assim, na época que tiraram umas catadas de perna, realmente, se tu for olhar pra um lado assim... Fica mais bonito. Não é que fica mais bonito, é que os caras, por exemplo, do leste europeu, pelo sambô, que eles treinavam, os caras não estavam mais segurando o kimono. Se tu fosse ver, os caras estavam... Double leg direto. Double leg direto. Eles vinham na perna, um single leg, faziam aqueles tegurumas, que é de... Então, aquelas abraçadas do wrestling de ir pras costas. Então, descaracterizou um pouco o judô de segurar o kimono, porque os caras não seguravam o kimono. E isso realmente deu uma incomodada, assim. Até pra quem tinha um judô mais técnico, assim, né? De segurar gola e manga, que é o que a gente fala. Mas não que... Eu acho que não que tirassem da regra, entendeu? Adaptassem. Adaptassem. Faz alguma coisa, mas não tira, porque tem muita técnica, pô... Muita técnica bonita de segurar na perna, né? As próprias defesas de muitas quedas são pegando na perna, né? Então, assim, eu acho que foi muito radical simplesmente tirar, entendeu? Então, claro que os atletas foram se adaptando. O próprio João Derli, que foi bicampeão mundial de judô, só pegando praticamente nas pernas, né? O João... Na época dele valia. Valia. Então, quando o João pegou a transição também, como eu peguei, né? Eu cheguei a pegar um pouco a transição de não valer mais. Sim. O João parou, né? É, porque babania é muito bizarro. Quando eles tiraram as catatas de perna, foi ali que decretou o fim da carreira do João. Ele viu que não tinha... Parou o judô, né? Não que foi só isso, mas ele já estava... Já estava numa... Numa fase de parar de competir, né? Sim. Mas aquilo ali foi uma coisa que ajudou ele a parar, porque, pô... Acelerou. Eu não vou poder mais fazer o que eu tinha de melhor. Fico bicampeão mundial fazendo isso, não posso mais. Que doideira, cara. Foi assim, cara. Então, o judô, ele tem algumas coisinhas, assim, que eu acho que se pegasse do jiu-jitsu ficaria muito melhor. Da mesma forma que eu também acho que o jiu-jitsu poderia pegar muitas coisas do judô como a organização. Que nem a gente falou, pô, por que o mundial é sempre no mesmo lugar? Por que que não dá chance dos atletas viajarem o mundo pra lutar o mundial? Um ano vai ser... Pô, faz que nem no judô, cara. Os caras fazem uma eleição pra ver qual é o país que vai ser o sede do campeonato mundial. Então, acho que a grande diferença é que no judô, como você bem disse, existe uma federação sólida. É, federação sólida. Conselhos devem ser votados, diretorias devem mudar. O jiu-jitsu tem um dono. Dono. O Carlos Gray se manda na federação e ponto final. Você falar pra ele rodar o mundo significa custo. O cara vai falar, aí, tô fora. É, tô fora. Já faço aqui nesse lugar, já tem tudo aqui, tá tudo na mão. Um abraço. Aí, eu acho que essa é uma... Esse é um problema sem solução do jiu-jitsu, porque lembra que lá atrás a gente falou assim, ó, cara, o jiu-jitsu é um lifestyle e é aquela coisa tribal. É do cara que curte. Nunca vai ser mainstream. Então, dificilmente vai aparecer uma outra entidade querendo abrir uma nova federação tão grande quanto. É, difícil. Por isso que eu digo que tem o lado bom e tem o lado ruim de ambos os olhares, tanto o judô quanto o jiu-jitsu. É, realmente. Mas, cara, eu acho que é... A gente tem que ir se adaptando, né, cara? Tipo, eu vejo assim, claro, quando a... A gente tava falando desse negócio das mudanças das regras, eu fico puto quando eu fico sabendo. Só que fazer o quê? Tem que estar no tatame trabalhando com os atletas. Vamos tentar adaptar as coisas que não pode mais fazer. Vamos tentar fazer um... Fazer uma curva aqui. Vamos tentar chegar no mesmo lugar, mas de uma maneira diferente. Então, a gente tá sempre se adaptando conforme a regra. Então, pô, quando troca o ano, então, cara, a gente fica esperando janeiro ali. Porque vai vir alguma coisa que os caras tiraram. Sempre. Sempre tem um... Sempre tem um congresso de arbitragem no começo do ano. E dali daquele congresso de arbitragem tem mudanças pro ano inteiro. Então, assim, a entidade judô se tornou mais importante do que os atletas de judô, digamos assim. Cara, tá se tornando, cara. Isso é ruim, né? É, porque se tu vê, cara... Tipo, tem muita coisa que tu não entende. Por que que o árbitro não deixa os caras lutar? Porque se tu quer olhar uma luta, cara, é que nem, tipo assim, dois caras saíram na mão no estacionamento ali, tá? Você não interessa pelo que motivo. Os caras saíram na mão. Os dois estão mano a mano. Vamos ver quem... Aí, toda hora que tem um que vai bater no outro, chega um amigo e puxa o braço do cara e impede. Tu entendeu? Pô, cara, deixa os caras brigar, deixa os caras lutar, entendeu? Vamos ver quem é... Quem é melhor. Vamos ver quem é melhor. O judô tá assim, cara. O árbitro é esse cara que fica apartando a briga, entendeu? Ele não deixa os caras lutar. Ele quer ver queda, na verdade. Cara, eu não sei, cara. A regra tá entrando por um caminho que os árbitros estão querendo colocar ela muito a ponto de faca. Eu quero cumprir o que tá escrito ali, entendeu? Se o cara botou a mão assim ali e tá dizendo que não pode matar Shido. O cara... Os atletas fazem assim, ó. Tipo, eu vejo luta que os próprios atletas não entendem. Só que como o judô, a gente tem uma cultura de desde muito pequenininho de japonês, de baixar a cabeça e aceitar... Acabou. E não pode, né, cara? Não pode contestar. Não pode contestar. Não tem VAR. Só que o atleta não pode falar. Entendi. Se o atleta fala, ele é desclassificado. Ele toma punição. Então o atleta, ele criou aquele... E é cultural. O lutador de judô, ele baixa a cabeça pra tudo o que tá acontecendo porque ele aprendeu que é assim que funciona. Pô, o Nassif Elias nos Jogos Olímpicos do Rio que o cara deu um... Fez um golpe que não pode em pé que é tipo um vaquigatame que eles chamam, né? Que é uma técnica que em pé tu não pode dar uma chave de braço, por exemplo. Só no chão. E acabou que não... Lutando contra o argentino, ele foi cortar a pegada e caracterizou. E o argentino valorizou porque ele viu o que fez e fez de conta que sentiu dor. Tanto é que terminou a luta, deram a vitória pro argentino, ele pegou o cobrezo com o cotovelo, pegou uma garrafa d'água e tomou. Saiu caminhando, tomando. Então o Nassif fez o quê? Ficou no tatame protestando porque ele não achou que tinha feito. Mas não pode. Ficou fudendo. Os caras ameaçaram ele. Ele teve que voltar no tatame, fazer uma saudação pra mesa lá da arbitragem, porque senão ele ia tomar dois anos de gancho, não ia poder competir. Meu Deus. Igual um doping. Exatamente. E ele teve que voltar e se retratar fazendo uma saudação pelo tempo que ele ficou na área ali protestando contra a arbitragem. Olha que loucura. Caraca, que loucura. Muita loucura, cara. Então é isso aí. Então tu não pode falar nada. Quais são os países hoje top 3 no ranking do judô? Top 5, digamos assim. Pegando o Mundial agora, que aconteceu, Japão, Brasil ficou em segundo e o país sede que foi o Uzbequistão. Entendi. Japão, Brasil, Uzbequistão. Esses foram os três primeiros colocados em um ranking de medalhas ali nesse Mundial. Claro que nós estamos falando de potências como França. Sim. França é uma potência. Coreia é uma potência. Estados Unidos, não? Não, Estados Unidos, não. Estados Unidos, o judô nos Estados Unidos não tem, assim, alguns atletas esporadicamente. Feminino. Também não. A Kyla Harrison é uma exceção da exceção. Foi a última, né? Foi a exceção da exceção. Foi 2016, né? É. A Kyla foi campeã olímpica, né? Inclusive ela lutava com a Mayra, né? Mas, cara, esses países, Coreia, Brasil, França, Japão, Rússia, esses países sempre foram... E claro que alguns outros países que têm atletas muito bons também, né? Pô, agora fazia muito tempo que Cuba não tinha uma medalha olímpica, uma medalha mundial ganhou. Cuba estava muito fora, assim. Na minha época, pô, Cuba era uma potência, cara. É, as pessoas iam falar treinar, né? Treinar, cara. Eles queriam saber a metodologia, a forma que os cubanos treinavam. E qual era a forma? Cara, os caras são extremamente parte física. É, né? Muito forte. Muito forte. Fisicamente, eles eram uns animais, cara. Nem era técnica. Não, os caras eram... Parte física era, assim, descomunal. Tipo, tu olhava a parte física dos cubanos... Um droide. Esses caras eram uns tanques de guerra, assim. Entendi. E era isso que a gente... Claro que o judô, hoje em dia, entendeu que a parte física é tão importante quanto a parte técnica. A gente vai ver hoje as lutas. Tu vai vendo que quem aguenta mais ganha. É o cara que é o melhor tecnicamente, muitas vezes. Mas sim o cara que aguenta mais. Porque tu entra numa luta com golden score, por exemplo. Eu vi que o golden score, em algumas lutas, de nove minutos. tirando os quatro minutos de luta, mais nove de golden score. Então, tu vai vendo, assim, os caras que aguentam mais lutar, entendeu? Sim. E depois que termina esse golden score de nove minutos, o cara lutou ali treze minutos, sai dali em vinte minutos, ele tem que estar fazendo a segunda luta. Entendeu? Então, é algo que é surreal, assim. Os caras têm que estar muito bem fisicamente, hoje em dia, pra poder lutar judô. Então, assim, até a própria troca de pegada hoje no judô, parece que os caras estão lutando boxe, a mão dos caras é muito rápida e muito pesada. A mão entra no kimono de uma maneira que tu fala assim... Que isso? Eu olho, assim, eu falo, cara, eu não treino mais judô, assim, nesse dia. Eu falo, cara, meu Deus, cara. Um tiro. Os caras estão dando jab um no outro pra pegar o kimono, né, cara? E na minha época não era tão, assim, era uma coisa mais... Tu conseguia chegar no kimono, ter tempo de tirar uma pegada. Hoje em dia, não, cara. Hoje em dia, o judô tá muito físico, o judô hoje em dia tá muito atlético. Os caras, assim, muito preparados fisicamente pra treinar. E tem que chegar lá e tá limpo, porque o doping é ferrenho, né, irmão? É sempre, o judô tem que ser limpo, não tem como tu usar nada ali, porque toda competição tem doping, né? É. Eu perguntei ao Rogério Camões e perguntei ao Caruso, os dois responderam, porque... eu olhando, é aquele negócio, cara, você começa a trabalhar com as pessoas que estão inseridas, você muda muito o seu olhar do negócio, porque olhando de fora, você acha que, não, o atleta de alto rendimento do jiu-jitsu, ele é tão alto rendimento quanto o do judô. O Rogério Camões falou, não. Não. O Caruso também falou, não. o atleta olímpico de judô está a um nível acima do atleta campeão mundial de jiu-jitsu. Você que transita nos dois mundos, concorda? Concordo totalmente, cara. É diferente? Eu acompanho, assim, cara, eu falo... Isso até é bom, porque, tipo assim, quando tu pega... Eu escrevo muito, né, cara? Então, eu escrevi essa semana algo parecido, falando desse tema aí, né, cara? Sobre ser competente, competidor, né? Eu acho que o competidor, ele é um cara que nasceu por aquilo ali. É muito difícil tu formar uma pessoa que não nasceu pra ser competidor e incompetidor, porque o competidor, ele precisa ter coração, cara. Obcecado. Ele tem que ter coração. Tu não ensina o cara a ter coração. Tu ensina técnica, tu ensina métodos, formas, mas tu não ensina a ter coração. E o competidor, ele não é um participante, entendeu? O cara que quer participar, ele se contenta em estar ali só. E o competidor, ele, na cabeça dele, ele não, pra ele não existe compet... Como é que se diz? Se eu ganhar, ganhou. Que os pais falam, né? Ah, o importante é competir. Não existe. Isso é uma mentira. O competidor, ele, no momento que ele se propõe a estar ali, ele quer ser campeão. Ele quer ser campeão. Ele quer ser campeão. O competidor, ele tem dentro do coração dele ser campeão. Ele não tem em participar. Então, tipo assim, pra mim, o campeão, ele nasce... O competidor, ele nasce competidor. Não tem como tu ensinar o cara a ter coração. E, cara, tu olhar um atleta de alto rendimento do judô, treinando, tu tem que dizer assim, esse cara, ele tem que ter algum problema, cara, mental, porque, cara, é um sofrimento, assim, cara. E o cara tem que... Não que o cara... Eu digo assim, o atleta de judô de alto rendimento, ele aprende a... Aprende a gostar de sofrer, né? E muitos que não gostam de sofrer, de alguma forma, eles burlam isso pra poder seguir. Porque, cara, é muito sofrimento, cara. O cara que quer ser atleta profissional de alto rendimento de judô, ele tem que estar lado a lado com o sofrimento todos os dias, porque não tem dia que tu não sofre, cara. É muita dor, é muita queda. A carga de treino que eles têm e a forma com que eles treinam, cara, se tu acompanha uma semana, tu fala assim, não. Isso não é, cara, isso não é pra... Isso não é pra um ser humano, cara, normal. Os caras são... Os caras são uns mutantes, cara. Esses caras não podem estar no... Não podem estar normal. A cabeça deles não está normal. Tem alguma coisa errada aí, cara. Quem foi o cara mais obcecado que você já viu? Cara, eu vi muito cara treinar, assim, pô, cara, eu acompanhei o Thiago Camilo, treinava muito. Felipe Kitadai foi um dos caras que mais eu vi treinar, obcecado por treinar. O cara, ele não fazia nada a não ser pensando na performance, o que ele poderia fazer. Então, tudo que tu mostrava pra ele que poderia ajudar ele, ele queria fazer. Então, eu era um cara, assim, totalmente obcecado por treinar. Cara, Maria Portela, cara, essa mina é uma das minas que eu digo assim, meu, eu nunca vi ela entrar no tatame e não dar 100%. Nunca, nunca. Podia ser um treino de brincadeira que ela daria 100% naquele treino ali em tudo que ela faz. Cara, vi muita gente treinar assim, mas assim, de tudo, dizer assim, não é normal, cara. Esse cara tem que ter uma hora pra descansar. O cara não descansa, cara. Eu acho isso há um bom tempo. Eu nunca tinha virado esse olhar pro judô, mas no MMA eu já vejo isso, cara. Por exemplo, pra mim, George St. Pierre é um dos caras mais obcecados que eu já vi na minha vida. E estudioso, né? Estudioso, mas é esse o ponto. Você via que o George St. Pierre ele tava treinando fisicamente, estudando, analisando, aperfeiçoando. É você falar assim, esse cara deve abdicar de tanta coisa na vida de uma pessoa normal pra se manter onde está, porque ele foi campeão por muito tempo, que não é uma pessoa comum. Ele não tá, ele é outlier, ele tá diferente dos demais. Um Habib, um Magomedov, aquele ali parece um robô. Sim. Parece que é um cara programado. Uma programação tão bizarra que é um cara que fala assim, a partir de hoje eu parei. Meu amigo, já botaram risco de dinheiro na frente do cara e o cara falou, você não tá entendendo, não tem nada a ver. Não é mais dinheiro. Não é mais dinheiro. Eu tenho uma meta, e a minha meta agora é botar o meu amigo como o maior de todos. Exatamente. Você vê que a cabeça dos caras funciona assim, o meu prazer não é o prazer desses caras e eu nunca vou entender a sintonia que funciona a cabeça desses caras. Cara... Aí você fala assim, eu não daria certo, porque não... Mas aí tu vê, isso que eu falei, que o cara nasce campeão, nasce predestinado, então tipo assim, tu vê a vida do Khabib, do Nurmagomedov, o cara quando era pequenininho treinava com um urso. Então... Tu vê o vídeo dele treinando com um urso, cara, pequeno, fazendo wrestling. Os adultos voltam rindo, brincando. Cara, então tipo assim, na cabeça dele, desde que ele nasceu, ele foi feito praquilo ali. Então tipo assim, como é que tu te torna grande convivendo com pessoas que são grandes, entendeu? Então tipo, eu falo pra minha filha o tempo inteiro, eu falo pros meus alunos o tempo inteiro, não é porque tu veio treinar... Ah, o Moacir é o treinador de Neuazal, o cara conseguiu fazer, pegar o jiu-jitsu e colocar no judô, e ele criou uma metodologia que ele ensina os atletas. Mas se tu ficar uma semana comigo, tu não vai aprender nada. Tu não vai aprender nada. Se tu achar que ir pra lá, ficar comigo uma semana treinando e vai voltar melhor, tu não vai voltar melhor. É uma mentira isso. Eu não consigo te ajudar em uma semana. Eu consigo te ajudar se tu começar a conviver comigo. Se tu começar a conviver comigo no meu dia a dia, tu vai ver que o Neuazal, ele não é só no tatame que eu trabalho. Eu trabalho o Neuazal 24 horas por dia com as pessoas que estão em volta de mim. Por que que eu tenho a mentalidade que eu tenho hoje? Porque eu convivo muito com o Mário Reis. Porque eu convivi muito com o fulano, eu convivi muito com o Cobrinha, eu convivi muito com o Verdum, eu convivi muito com com pessoas e ambientes que me proporcionavam eu querer ter a cabeça de campeão. Porque não adianta eu esporadicamente estar indo no lugar com outras pessoas, daqui a pouco eu tenho outro ciclo, daqui a pouco eu tenho amigos que fazem isso, outros jogam futebol, mas eu quero ser campeão de judô. Tu não vai conseguir ser. Tu não vai conseguir ser porque tu te polui muito com coisas que não contribuem para que tu seja um campeão. O campeão, ele é obcecado, ele é predestinado, ele é um cara que nasceu para fazer aquilo ali. E é que nem tu falou, ele abdica de tudo na vida por causa de um propósito. Sim. E o cara vive, ele respira, ele come, bebe, dorme aquilo ali 24 horas por dia. Então, por exemplo, a minha família, por que que os Gracie, eles são uma família que fez o jiu-jitsu seu, que é hoje graças aos Gracie? Por quê? Porque eles eram uma família fechada. Dinastia. Dinastia, não tem segunda via. Não tinha segunda via. o plano B é reforçar o plano A. Fato. Entendeu? Não existe plano B, não existe plano C. Se ele não der certo, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Ou é jiu-jitsu ou é jiu-jitsu. E os caras criaram isso. Então, como que tu vai tirar de um cara que vive isso, entendeu? Não tem como. Família Grace me assusta. Eu estive com o Rory. Desculpa, vai. Na minha casa, cara, eu tenho sete sobrinhos. Na minha casa, eu falo, não tem escolha. É judô e jiu-jitsu. Vocês têm que treinar. Tanto é que o meu sobrinho, agora eu estou aqui no Rio, ele deu aula para mim ontem lá. Que maneiro. A minha filha está aqui lutando que quando eu estou viajando ela também dá aula para mim. Então, eu já estou começando a colocar eles porque lá em casa se fala e se vive e se transborda judô e jiu-jitsu 24 horas por dia. Que maneiro. A minha mãe é obcecada por luta. Ela só fala disso. Ela chega em casa, a comida está pronta para todos eles. Ela cuida da alimentação, ela cuida da suplementação, ela quer saber como é que foi o treino. Então, eu tenho uma família e tenho um ambiente onde contribui para que isso aconteça, entendeu? Vivem na função disso. Vivem na função disso. E aquilo que eu falei dos atletas quererem ser aquilo ali, eles têm que aprender que antes de mais nada não é só chegar e treinar. Tu tem que viver a parada. Tu tem que viver, tu tem que... Aquilo ali para ti tem que ser algo a coisa mais importante da tua vida. Senão, tu não consegue ser campeão. O campeão, cara, eu acho assim que segundo e terceiro lugar, cara, não deveria nem existir. Deveria ser tipo assim, ó, o cara competiu, né? Vai, tenta na próxima. Porque, cara, tu olha assim, cara, o mundo hoje, ele está tão... As pessoas, eles estão tentando facilitar as coisas de tal maneira que hoje em dia os pais, eles querem facilitar até falar a palavra que foi a derrota. Não pode falar a derrota. Como assim não pode falar a derrota? Cara, o dia que o teu filho perdeu um emprego, o dia que o teu filho perdeu um relacionamento, o dia que o teu filho não conseguia algo que ele queira muito, tu não vai conseguir colocar ele naquela redoma que tu botou, porque tu, a vida inteira, mentiu pra ele que sofrer não faz parte. Ai, eu tenho que privar o meu filho de sofrer. Palavras não mudam o fato. Cara, a derrota, ela é tão importante quanto a vitória. Mas, esportivamente, o segundo lugar, na minha opinião, e aí é só uma opinião, ele pode ter o lugar de degrau. Porra, fiquei em segundo, eu tô... fiquei em terceiro esse ano, putz, caraca, na próxima temporada, cara, fiquei em segundo, vou te pegar na próxima. Exatamente. acho que deveria existir esportivamente, eu não preciso na vida criar esses lugares. Só que a galera não cria isso, entendeu? Não tem esse pensamento, né? Porque muitas vezes, assim, tu tem duas vias, né? Ou tu te frustra e tu perdeu e tu daqui a pouco acha que não nasci pra isso, não quero mais. E tem essa segunda via que foi o que tu falou. Sim. Vou voltar mais forte. Te prepara porque na próxima não vai ser assim. Aí é uma questão da gente criar a antifragilidade pros nossos, porque assim, pra mim o esporte nada mais é do que um condutor, né? O esporte serve como espelho. Você falou que respira 24 horas de Neuasa e de judô e jiu-jitsu. Só que você não tá pegando na gola de ninguém à noite, você tá vivendo aquilo na sua mentalidade. Eu tenho certeza que você tá passando isso pros seus. Sim. Se eu pegar aquele terceiro lugar e falar pro meu filho, boa campeão, ano que vem é segundo ou primeiro? Pum, segundo. Eu tenho certeza que a pessoa vai começar a ver aquilo como estímulo, entendeu? Na verdade, isso se chama incentivo, né? Referência. Tu tem que estar incentivando pra criança, por exemplo. É que assim, cara, como eu dou aula pra criança, eu vejo assim, os pais, eles... O grande problema do atleta nunca vai ser o atleta, é sempre o pai, né? O pai ou a mãe, a família, né? Da mesma forma que a família pode te levar no lugar mais alto do pódio, ela pode te destruir. Concordo. Eu tenho provas disso, porque eu tenho muitos pais de alunos que querem que os filhos sejam aquilo que eles não foram, eles são os pais frustrados. Narcisismo. O cara coloca uma criança de seis anos, tu vai ver uma competição, tu vai ver o cara infartando ali e dizendo mata! Cara, tu vê a criança perde, o cara xingando, aí tu vê assim, cara, esse guri não vai fazer mais. Não vai. A hora que ele puder ter... Ele quer se livrar disso. A hora que ele puder ter a autonomia de dizer assim, ó, eu não quero mais isso aqui. Tu não vai convencer ele a fazer porque tu estragou o cara, entendeu? Fato. Então, eu vejo isso, cara, muito acontecer. Então, eu vejo assim, quando os pais, ah, eu queria que ele competisse. Olha só, a competição é algo totalmente diferente disso que ele tá fazendo. Ele tá praticando o judô, tá praticando o jiu-jitsu. Tu tem certeza que tu quer colocar ele numa competição? A competição muitas vezes ela não vai te dar o resultado que tu acha que tu vai ir lá buscar. E aí, tu saber lidar com isso que é o mais difícil. E muitas vezes, a própria criança não sabe lidar. E se ele tem um pai que não ajuda, isso só vai colocando cada vez mais pro fundo do poço. Por isso que tem muita criança que não quer mais, nunca mais, botar um kimono na vida. Já chamou um pai pra ideia? Fala, pô, não faz assim e tal. Já, cara, mas é complicado porque na cabeça deles eles estão preparando um super campeão. E a criança não tá preparada praquilo ali, entendeu? Na verdade, nem ela quer. Nem ela quer, exatamente. É o que você falou, a criança quer um festival. Ela quer um festival. Vai chegar a hora dela de... Então, por isso assim, quando eu vejo que tem gente que fala pra mim assim, cara, eu não sou um cara que cobra muito dos meus alunos. Por quê? Porque eu deixo eles bem à vontade. O cara é... Por exemplo, jiu-jitsu. Eu sou um praticante de jiu-jitsu, tá? Eu vou treinar duas, três vezes por semana. Tranquilo, cara. Tranquilão, lifestyle. Chega aí, vamos treinar. Tá machucado, encosta ali, faz um driozinho ali no canto. Agora, quando tu fala pra mim assim, eu quero competir... É... Quando tu falou que tu quer competir, eu fui atleta, cara. Virou a chave. Tu vai... Tu tá me ofendendo se tu acha que fazendo isso daí tu vai conseguir ganhar. Então, cara, tudo que eu fiz foi mentira. É... O sofrimento que eu passei, cara, pra dizer que eu era atleta e tu querer dizer que é atleta fazendo o que tu tá fazendo, tu tá me ofendendo. Ainda mais com a sua mentalidade de judô. Exatamente, cara. Não, não aceito de forma nenhuma, cara. Por isso que eu falo, escolham bem se vocês optam. Eu quero ser atleta. Então, se tu quer ser atleta, cara, hoje em dia tem o atleta de Instagram, né? O atleta de Instagram é aquele cara que ele quer... A galera aqui chama de brabo. É, brabo. Eu falo com o atleta do Instagram. O que o atleta do Instagram quer? Ele quer postar nove horas da manhã, ele acorda, ele vai pra academia, ele posta primeiro do dia. Mas ele não treinou. Não treinou. Ele fez ali vinte minutos, ele não se... Ele... Primeiro do dia. Aí ele vai pra academia, bota o kimono, faz um vídeo do primeiro rola suado, ele bota segundo do dia. E assim ele vai. Aí ele chega no final da semana, sexta-feira, ele bota quatorze treinos na semana. E aí a galera acha que... Aí agradeço aos meus patrocinadores, ele bota arroba, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, mas você tá falando que esse cara é competidor. É, daí o cara fala, cara, meu Deus, cara, quem conhece o cara sabe que o cara não treina, cara. Então, tipo assim, os caras hoje em dia, eles estão querendo passar uma imagem, né? Eu quero fazer parte disso, custe o que custar. Aí fudeu. Eu quero ser um... Eu quero ser um bochecha da vida, custe o que custar. Eu quero ser... Custa muito, irmão. Cara, e não é querer, velho. Não é querer. Não basta só tu querer, cara. Pra tu ser atleta de alto rendimento, não adianta tu querer. Eu quero ser igual a Mayra Guiar, que foi tricampeão. Eu quero ser que nem a Rafaela Silva. Cara, olha o que essas pessoas fazem... Bizarro. Pra ser o que elas são, entendeu? Esquece. Não tem como, cara. Então, é uma ilusão, assim. Então, é complicado tu trabalhar, porque, da mesma forma que tu tem o ápice ali, que é o alto rendimento, eu também tenho escolinhas. Eu tenho praticantes de jiu-jitsu. Saber separar essa galera é importante. Saber separar. Então, isso é muito complicado hoje em dia no judô e no jiu-jitsu, porque tem esses dois lados aí que eles conflitam, né? O cara que é praticante e está querendo ser atleta, o cara que é atleta, mas, ao mesmo tempo, está querendo parar. A gente tem que saber lidar com isso, né? O atleta parar deve ser difícil, né? A gente diz que o cara... Quando o cara para, o atleta, ele morre a morte. Uma morte, né? Um luto, né? O cara é... Tu tem que saber lidar com isso, né? Por exemplo, o cara... Eu ajudei muito o Kitta agora, o Kitta Dai, nessa transição dele de... ex-atleta, né? Ex-atleta para treinador. Então, agora ele está morando na Áustria, o Kitta assumiu a seleção sub-21 da Áustria lá, masculino e feminino, e agora ele está muito bem lá. Mas no ano, começo do ano passado, que foi a escolha dele parar, foi muito difícil, cara. Porque tu notava que o cara, ele estava vivendo um luto, assim. Ele não sorria mais, ele ficava pensativo, conversava muitas vezes coisas comigo sobre o que ele ia fazer, o que seria, né? Da vida dele e tal. Então, eu já acompanhei muitos atletas que pararam, assim, e não é fácil, cara. Imagino, eu li um depoimento da família do BJ Penn, falando que ele estava sofrendo, se acabando, deprimido, brigando na rua. Na rua, tem vídeo dele brigando na rua. E apanhando de um leigo. Apanhando, o cara deu um soco, nem nocauteou ele. Nocauteou ele. Aí você fala, cara, olha o que... E eles preocupados, porque ele não queria aposentar do UFC, vinha de uma sequência de quase 10 surras. Você fala, cara, eu vi esse cara sendo considerado o número um, pound for pound. Porque a cabeça do cara... Eu adorava ver o BJ Penn lutar. Um monstro. E você fala, a cabeça do cara não aceita que passou. Que passou, é. Que acabou. Não é o único atleta a viver isso, né? Não, não. Tem muito atleta que... Tem cara que entra no fundo do posto, tem cara que fica em depressão, né, cara? Isso eu não julgo, porque eu acho que é muito difícil. Eu, graças a Deus, cara, quando eu parei em 2011, eu cheguei a ficar um período, mas foi muito curto. Um período triste, assim. Até entender que eu não era mais, entendeu? Sim. Não sou mais quem eu tô vivendo. Eu tive que sair desse personagem que eu vivi a vida inteira e me teletransportar pra outro. Isso é difícil. Imagino. Porque tu tem que abandonar sonhos, abandonar coisas que tu planejou a vida inteira, tu abandonar rotinas, tu abandonar ambiente. Não, eu não... Graças a Deus não abandonei os meus ambientes, mas muita gente tem que abandonar o ambiente, porque se tu não é mais, tu não vai mais. Por que eu vou fazer na academia? Cara, você tá falando, eu tô viajando. Deve ser difícil não abandonar o ambiente, porque você vivia para você. Exatamente. Agora você tem que se doar pro outro. O atleta, ele por si só, ele é muito egoísta. Muito. E não tá errado. Não, tem que ser. Porque o campeão é um só. Nós falamos aqui agora, não existe divisão no pódio, não existe... Segundo lugar foi o último a perder. Coitadinho, vem aqui comigo. Não, não tem. O campeão, ele tem que ser egoísta. Sim, fato. E não é algo ruim ser egoísta. O egoísmo dessa maneira. Sim, faz sentido. Tem propósito. Só que imagina, cara, tu viveu uma vida inteira desse egoísmo, que a gente tá falando, um egoísmo bom, e ter que sair dali, se tu quer ser um treinador, e transferir isso pros outros... É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Até tu entender, cara, que eu tenho que achar... Eu tenho que achar prazer nisso, entendeu? Tem que achar prazer. Tem que aprender sobre gente. Exatamente. Porque o que você transmite é o que você entende. Só que você agora tem que fazer o entendimento chegar no outro. É. Aí, irmão, é que a porca torce o rato. É uma diferença enorme, cara, que tu vai ter que entender entre ensinar e transmitir. Porque ensinar é mecânico. Eu te ensino, tu ensina ele, que ensinou o outro, e as coisas, elas podem até ir se modificando pelo fato de eu ter te ensinado e o que saiu daqui talvez chegou lá diferente. Sim. Porque foi sendo modificado, mas é mecânico. Sim. Da mesma forma que eu te ensino, tu ensina o outro. Agora, transmitir, cara, é profundo. É demais. Transmitir é profundo, porque pra eu te transmitir algo, eu tenho que entender o que tu tá precisando. É. Porque se eu quero te ensinar, eu boto na minha cabeça assim, eu vou ensinar hoje pra ele guarda de laço. Não me interessa se tu tá precisando, eu vou te ensinar a guarda de laço. Ó, é assim. Aprendeu? Faz aí. Aprendi. Porque é mecânico, é fácil. Transmitir é... Pro teu biotipo, será que a guarda laço, ela vai funcionar? Ou talvez uma meia guarda? Analisando o teu rolo, eu vou tá olhando, eu vejo que tu fica mais por baixo, então, talvez meia guarda pra ti seja melhor. Vem cá que eu vou te mostrar uma meia guarda. Isso é transmitir. Muita doação. É entender o que o outro precisa. É isso. E aí, cara, quando tu te coloca nesse... Nessa posição em que tu tá ali na frente, tendo que transmitir pra muita gente diferente, aí que buga a cabeça, entendeu? Perfeito. Aí tu começa, tu não entende mais, puta, tudo que eu aprendi, eu não tô conseguindo agora, o que eu faço, entendeu? Deve bater aquela bege de tu falar assim, ó, pô, eu nunca ensinei isso porque isso é óbvio. Aí tu fala, cara, era óbvio pra mim. Pra mim. Pro outro, não. E aí você acaba se vendo pé da vida com o cara, falando, porra, mas isso não é óbvio. O cara vai falar, não. E outra coisa também que acontece muito é que a pessoa, geralmente, quando ela sai dessa... dessa carreira de atleta pra treinador, ela começa a querer ensinar o que ela fazia. Isso. Perfeito. Eu vou te ensinar o que eu fazia, só que, cara, isso é... Pra ti é fácil fazer, pra mim não. Então, como que eu adapto pra aquela pessoa, pra aquele atleta? Isso é o mais difícil de trabalhar porque o judô, principalmente o jiu-jitsu, ele é feito de categorias. Então, os mais leves, eles têm mais facilidade de fazer algumas coisas que os mais pesados nem perto conseguem fazer. Sim. Principalmente, no jiu-jitsu, não tanto. Pega um bochecha, se movimenta que nem peso leve. É, um roja. Um roja. Agora, pega um judô, um baby. Não. O baby tem 170 quilos, cara. Como é que tu vai ensinar o que eu ensino pro peso ligeiro que até 60 quilos não tem como? É um outro tipo de judô que eu tenho que mostrar pra ele. Sim. E tu entender isso é muito difícil. Cara, eu imagino, tu amando esse tipo de conversa porque a gente tá falando sobre pessoas, a gente não tá nem mais falando de judô. É, é. E aí, tu imagina que deve ter uma leva de treinadores da antiga onde isso era... O cara ligava o F e falava... É. Vai aprender. Vai aprender. Vai aprender ou você não serve pra isso. Exatamente. E a cabeça de quem tá aprendendo hoje em dia e de quem tá ensinando tem que mudar. Isso deve ser um choque pra galera absurda, irmão. Porque você pode ser treinador do que for. Eu acho que não haverá profissão onde, se você não entender de gente, você vai sobreviver muito tempo. É. Se eu não souber como trocar uma ideia com você, com o cara do jiu-jitsu, com o cara do MMA, com o médico, com... Cara, eu tenho que saber lidar com gente de todos os espectros. Você não é diferente. Se engana quem acha que é. Porque você tá falando de atleta. Sim. Mas cada atleta tem uma história, tem uma família, tem um passado. Tem, claro. E se tu tratar todos da mesma forma, um vai quebrar, irmão. Um vai empenar, né? Não, não funciona, né, cara? A gente lida... Só de tu tá lidando com essas pessoas aí, tu tem que saber. Porque, cara, e aí entra o lado, por exemplo, uma equipe feminina, equipe masculina. Perfeito. A mulher, ela tem um lado que, tipo, o homem, por exemplo, a gente chega na equipe masculina, manda treinar, os caras vão sair treinando. O cara, ele não tá preocupado com o que aconteceu, se ele tá... Se ele tá sensível, se ele não tá... A mulher, ela... No judô, tu tem que trabalhar o lado psicológico dela também. Porque, às vezes, ela tá menstruada, às vezes, ela tá de mau humor, às vezes, ela brigou, ela não gosta daquela ali. O judô feminino tem isso, entendeu? Principalmente o judô. Então, tu tem que saber chegar o que tu vai falar pra uma, pra outra, pra não magoar. O jeito que tu fala, tu foi, tu gritou muito, tu não falou. Então, tem que ter um cuidado maior com a equipe feminina do que com a equipe masculina, por exemplo. Sem dúvida. Então, tem tudo isso que o cara não pode chegar ali simplesmente e tratar todo mundo igual, entendeu? Cara, é complicado. Imagino, irmão. A gente, nos bastidores, a gente fala muito sobre isso, os treinadores, né? Pô, essa fulana é difícil de lidar, a Beltrana é difícil de lidar porque essa não gosta dessa, não sei o que. Então, a gente tá sempre meio que pisando em ovos, assim, sabe? Entendi. Pra poder lidar com a equipe. E tirar rendimento da galera. Tirar rendimento, fazer eles treinar. Pô, tava vendo ontem o Bernardinho falando, cara. Pensei nele enquanto você falava aqui. O cara falou um negócio ontem. E ele não era um cara soft, não, né, meu irmão? Não, cara. Ele falou assim, eu vi que ele falou uma das partes legais que eu vi do programa que ele foi, que ele falou que ele tira... Tu pegar uma pessoa que nunca foi nada, né? Vamos dar o exemplo do McGregor, né? Sim. Eu não sei quantas lutas o McGregor lutou e perdeu agora ultimamente. Porra, seis, se eu não me engano. Seis que ele perdeu seguida, né? Deve ser. Tá. Então, vamos lá. O McGregor, por exemplo, porque é exatamente o que vem de encontro que o Bernardinho falou. O McGregor, quando ele ganhou os dois cinturões, ele tinha um treinador que planejava o treino dele, mandava ele acordar cinco da manhã, ele tinha que estar lá cinco da manhã, ele escolhia os sparrings dele e geralmente eram caras que batiam nele, ou seja, pra colocar ele no brete mesmo, pra colocar ele numa situação terrível. e os treinos dele, o treino dele era marcado os horários que o treinador queria. E ele ia lá e cumpria isso. Por isso que ele ganhou dois cinturões. Depois que ele ganhou os dois cinturões, o que ele fez? Virou superstar. Escanteou o treinador, começou a acordar às dez da manhã, porque o primeiro treino dele tinha que ser depois do café da manhã, ele tinha que curtir com o filho dele pra começar a treinar. Conseguiu o sparrings que ele batia, que ele não passava trabalho, que ele sabia que ele batia, e ele começou a tirar a carga de treino. O que aconteceu? Seis derrotas. A gente falou disso aqui no Jiu Jitsu. O Rogério Camão levantou essa bola. Foi o Rogério? Não, foi o Victor Doria. A gente trocando uma ideia, ele falou assim, cara, quem treina o Galvão? Quem treina o Preguiça? Quem treina o Bochecha? São caras bons. Porque a gente tá falando do... do... fenômeno de grappling agora. Ah, o Gordon Ryan. Ele falou, cara, o diferencial do Gordon, na minha opinião, é que ele tem um cara ali que tá estudando o dia inteiro, entregando tudo pra ele, e ele faz sem questionar. Ele cumpre, ele cumpre. Cara, essa é a questão, cara. Como é que tu vai pegar uma pessoa consagrada e fazer ela cumprir aquilo ali? Mas no judô também? Cara, é difícil. No judô? É difícil, cara. Eles não querem... Não, eles não querem treinar mais. Eles querem fazer... Ah, é o meu jeito. Se eu conseguir ganhar até agora, sim. Eu não vou mudar. Mas um cara seleção tem opção de falar isso? Cara, depende. Depende. Porque, assim... Na verdade, o judô funciona assim. Eles não treinam... Não existe um lugar na seleção brasileira pra treinar. Entendi. Os atletas treinam nos seus clubes. Pronto, entendi. Então, por exemplo, Mayra é da Sojipa, a Bia é do... do Pinheiros. Pega um do Reação, um do... Vai ter um do Minas e tal. Quando eles vão competir, eles se reúnem e vão. Aí eles fazem um treinamento de campo, ficam uma semana, duas semanas no máximo lá. Mas eles treinam nos seus clubes. Então, o problema, ele tá nos clubes. É, no boxe e a seleção permanente é diferente. Não, é diferente. Então, tipo, é difícil tu lidar com pessoas que já têm... Que são os... A gente fala os medalhões, né? Lá na Sojipa, a gente fala os galácticos, né? Os galácticos que são os que têm medalha ali. Olímpica, mundial. É difícil tu tentar fazer com que eles cumpram como se eles não tivessem aquelas medalhas. Perfeito. Entendeu? O ideal seria se eles cumprissem o que a gente propõe pra eles de treino como se eles nunca tivessem ganho medalha. Só que eles sabem que eles têm medalha. Sim. Então, eles se acomodam pelo fato de... Ah, cara, já fiz isso. Não tem porquê. Eu não tenho porquê sofrer hoje assim. Entendeu? Caramba. Então, cara, é difícil. Tu te mantém alto o rendimento. Eu acho que a competição mais difícil da vida é se manter em alto o rendimento. Em tudo, né? Porque tu tem que sofrer todos os dias. E o cara, quando ele chega num patamar, ele não quer mais sofrer. Bati a meta. Ele não quer mais sofrer. Então, cara, por isso que eu falo que tu tem que aprender a burlar esse sofrimento. Tu tem que aprender... Que tu mude o nome, então. Tem que ser obcecado. Que tu mude o nome, então. Tu sabe que tu tá sofrendo, mas tu mente pra ti mesmo que aquilo ali não é sofrimento. É. Pra tu poder acordar todos os dias e querer cumprir o que foi planejado pra ti, entendeu? Que loucura. Então, é muito difícil isso. Então, o que eu vi do Bernardinho é, resumindo, exatamente ele falou isso. Ele falou assim, o meu trabalho é proporcionar pros atletas algo como se eles não tivessem ganho nada ainda. Todos os dias. Então, olha como é difícil isso, né, cara? É, cara. É complicado demais, cara. O Bernardinho dá aula. É, o Bernardinho é... Você lembra que teve uma Olimpíada que ele tirou o medalhão? Lembro. Foi o... No dia do jogo? Foi o... Ricardinho. Ricardinho. O nego falou assim, caralho. Cara, você tem que estar muito seguro de si e matar no peito e falar assim, ó. Vou tirar, porque se ele tira e perde... E sentar o pau nele. Vou tirar e vou ganhar. Ganhou. Ganhou, cara. Ele é muito foda. Não, o Bernardinho é muito foda. Ele é muito foda. Esse cara tem uma disposição pra fazer um estilo de gestão que ele acredita e faz o atleta confiar que eu nunca vi parecido. Porque, como você falou, eu sou resistente a essa questão da... Ah, estão fragilizando as pessoas? Porque, assim, a gente tá em transição. Então, muita coisa que a gente, eu e você, que somos contemporâneos, vivemos, pode ficar melhor. É. Mas a galera não precisa ir no outro lado do pêndulo pra deixar o cara frágil igual a manteiga. Sim, claro. Claro. O Bernardinho, ele nunca deixou a equipe dele se fragilizar. Ele sempre foi um cara sempre. Duro. E sempre foi querido pelas pessoas. Você fala, como esse cara faz isso? E a gente via na televisão o jeito que ele xingava os atletas e falava, caralho, velho. Esse cara é louco. E os caras amavam ele, né, cara? Então, é muito... É diferente, né, cara? É que aqui, cara, é que eu acho que o cara, ele... Acho que aquilo que a gente falou, o cara transpirava aquilo ali, tanto que ele tinha... Ele tinha um reconhecimento dos atletas que ninguém questionava. Ele criou cultura. Cultura, é. Ele criou cultura. Ambiente. Ó, pra estar nesse ambiente aqui, é assim, 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 sabe? E ele tinha uma metodologia, né, cara? Era daquela forma ali que ele treinava, ele viu que... E ele é um cara... E o Bernardinho é um cara muito inteligente. Ele se adapta muito rápido às coisas, mas, ao mesmo tempo, ele não perde essência, né? Eu acho que tu não pode perder essência. Se não desfaz a cultura. Se não desfaz. A essência, eu acho que é o ponto principal do que tu vai trabalhar. Tu pode... Tem que haver mudanças, porque... Senão a gente vira o judô, né? Falamos do judô. O judô, ele tá em processo de adaptação o tempo inteiro, porque o tempo inteiro é constante a mudança de regras. E ele renega... Se tu não... Se tu não acompanhar isso, tu não vai conseguir trabalhar com o judô. Tu não pode... Tu tem que estar sempre se reciclando e, ao mesmo tempo, aceitando as mudanças. Antes de eu ser resistente, eu posso, como eu falei, eu fico puto. Mas, no outro dia, eu tô lá trabalhando em cima daquilo ali que foi mudado. Porque a minha profissão é essa, entendeu? Eu tenho que analisar as coisas pra entregar pros atletas. Então, mudaram a regra. Eu posso ficar puto um dia. Porque, pô, por que que mudaram, cara? Mas amanhã eu tenho que estar trabalhando aquilo ali que foi mudado, porque senão meus atletas não vão conseguir ter rendimento, entregar, não vão poder performar. Então, isso é importante. Então, tipo, a essência, eu falo, que são as metodologias, né? Eu acho que, no momento que tu tem uma metodologia, tô falando pelo lado de treinador agora, de professor. não adianta tu chegar e também querer, que nem a gente falou, cada indivíduo tem uma forma de se tratar. Correto? A gente tem que saber que cada um tem, mas tu tem que seguir uma metodologia. Concordo. Tu tem que adaptar a tua metodologia sem sair da essência pra eles. Por exemplo, como é que eu aprendi a trabalhar o Neuaza depois que eu peguei o que eu achava importante do jiu-jitsu? Eu criei seis pilares, cara. Quais são? Seis pilares. Por exemplo, baseado numa criança. A criança, ela nasce, ela não... Ela tá desprovida de qualquer coisa, ela não sabe nem se equilibrar. Passado um tempo, ela começa a apoiar a mãozinha e levantar o corpo. Depois, ela já começa a ficar de quatro apoios, daqui a pouco ela engatinha, daqui a pouco ela aprende a se apoiar em algo pra subir, daqui a pouco ela solta, caminha, meio que... Assim... Cambaleando, cambaleando. depois ela caminha e depois ela corre. Então, ela precisa desse processo pra poder estar correndo. Natureza não dá solto. Por exemplo, neoazá. Eu criei seis pilares, que primeiro é mobilidade, depois defesa, depois ataque, depois transição, neoazá tático e ajustes. Esses seis pilares são os que eu trabalho. Por quê? Por que mobilidade? Porque, cara, se tu não conhece teu corpo, não adianta eu te ensinar nada. Tu tem que saber o que tu pode fazer com teu corpo. Então, o trabalho e mobilidade são situações de luta separados, sem ninguém. Tu vai fazer movimentos de drill sem ninguém. Que a gente chama no judô de uti, come sombra. E é muito feito em pé, isso. Só em tatioazá. E não tem no neoazá. Então, eu criei formas de treinar movimentos específicos sem ter... Tu pode fazer 20 minutos, 15 minutos antes do treino sozinho, que cada vez que tu vai fazendo aquilo, tu vai conhecendo o teu corpo pra quando eu te ensinar vai ser muito mais fácil. Então, eu trabalho muito mobilidade desde as crianças da base até o alto rendimento. Depois vem defesa. Mas por que a defesa antes do ataque? Não é melhor trabalhar um ataque pra ganhar a luta? Não, cara, porque atacar é uma opção minha no judô. Eu quero atacar ou eu não quero atacar. Se eu não quero atacar, eu levanto e espero o árbitro dar e bater. É uma opção minha atacar. Se defender é uma obrigação. Eu não posso escolher ah, acho que eu não vou me defender. Perdi a luta. Eu sou obrigado a saber me defender. Então, eu botei a defesa antes do ataque. Então, eu trabalho mobilidade e depois eu ensino eles a se defender de situações. Como que eu faço pra me defender quando alguém vier me atacar assim? Meu braço, meu pescoço, me mobilizar. Quando eles estão prontos, eu ensino a atacar. Aí vamos treinar um golpe. O que que tu quer fazer na luta? Como é que é o teu judô em pé pra ser conectado com o que tu faz no chão? A gente trabalha o ataque. E aí, depois que eu tenho essas três coisas, eu trabalho transição. Que é conectar o meu judô em pé com o meu judô no chão. Que é a grande sacada do judô. Que é tu conseguir fazer algo visando continuar no chão. Porque tu olha as lutas dos atletas, que nem tu falou. Tu vê muita luta que o cara derruba e levanta. Por que que ele não quis atacar? Porque ele não treina, ele não sabe. Ele prefere lutar em pé, então ele não quer lutar no chão. Então toda vez que ele tem a oportunidade, ele não quer usar. E aquele que entra na queda, se não sair a queda, fica de quatro. Fica de quatro, porque sabe que ali é o lugar que ele vai fazer a luta parar, entendeu? transição. Depois, o neoazatático que entra naquele lance que eu te falei que os professores, pra eles, já tem duas vias. Ganhou no chão, é bom, perdeu, é ruim. O neoazatático, ele tá aqui no meio. Por que que ele tá aqui no meio? Porque não quer dizer se tu ganhou, tu é bom, se tu perdeu, tu é ruim. Se tu não ganhou a luta e não perdeu, e tu usou o neoazá pra o teu benefício na luta, por exemplo, eu te dei um azar no começo da luta, e eu usei o neoazá pra luta passar o tempo no chão sem correr o risco de tomar nenhuma pontuação em pé, e quando eu olhei, faltavam dez segundos pra terminar, acabou a luta, eu ganhei. Neoazá tático, eu usei o neoazá pra segurar uma pontuação que eu fiz em pé. E isso ninguém enxerga porque é um neoazá invisível, que nem tem o jiu-jitsu invisível que o Rixo ensina. Não é uma coisa que não existe, são coisas que estão na tua frente, mas tu não viu. São coisas que estão ali, que acontecem, mas tu não entende, porque tu não tem ainda o entendimento pra aquilo ali. Nunca ninguém te ensinou. Então eu ensino o neoazá tático, que é a Mayra, por exemplo. Muitas das coisas que ela faz, a Mayra não é uma pessoa que finaliza as lutas no chão, mas ela usa o neoazá tático muito bem depois do momento que eu expliquei pra ela que ela poderia usar o neoazá durante as lutas porque ela tem situações que ela acaba caindo muito por cima ali. Então por que não trabalhar e fazer o tempo passar sem correr o risco de tomar uma pontuação em pé? E ela começou a entender e começou a usar. É o tático. E por último, os ajustes. O que são os ajustes? Trabalhamos tudo isso, fomos competir e aí tu volta da competição, fui no braço, mas ele defendeu assim, a Mayra eu tentei mobilizá-la, saiu, vamos ajustar o que a gente já tá treinando pra que na próxima não aconteça de novo e que se acontecer tu vai estar preparada pra defender aquilo ou pra atacar. Então o ajuste é as últimas coisas. Então eu trabalho em cima dessa metodologia. Eu ensino mobilidade, defesa, ataque, transição, neoazá tático e ajustes. Muito bom. Esses seis pilares do neoazá são pra mim o esclarecer para os professores que é fácil trabalhar se tu conseguir ter essa metodologia e ir aos poucos a longo prazo trabalhando. Nada disso que eu faço amanhã funciona, mês que vem funciona. Não, isso aí a gente trabalha todos os dias. Você já deve ter mapeado movimentos em comum que todo judoca faz quando... Tanto é que as regras que eu criei foram em cima desse mapeamento dos movimentos. Por exemplo, as regras que eu criei foram exatamente isso. Por que o atleta de judô dá as costas? Porque não vale ponto. Então na minha regra da competição de neoazá, dar as costas é um vazare pro teu adversário. O que aconteceu? Ninguém mais dá as costas. Por quê? Porque falaram que naquela regra é um vazare. Então se eu faço os atletas treinar dessa maneira, quando eles forem lutar o judô convencional, que é o judô que a gente trabalha, que tu vê que essa regra que eu criei não é um esporte novo, é uma regra pra ajudar os atletas a motivar eles a querem treinar mais neoazá. Então, se o atleta tá acostumado a treinar, vamos pegar a Sojipa. Eu trabalho muito essa regra lá. Toda semana a gente faz algum shiai, que é uma competição. Amistosa valendo a regra. Eu sou o árbitro e eu arbitro. Então os meus atletas já estão tão acostumados a não dar as costas mais que eles aprenderam a fazer guarda. Por quê? Porque eu sempre falei pra eles, na regra do neoazá dessa competição, se tu dá as costas, tu já tá perdendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qualquer finalização da guarda é válida no judô? Vale qualquer finalização. o cara tomou uma queda de varrida, um sasai, um dash barai. Se ele já cair pegando o braço do cara... Vale. E ninguém faz. E tem brecha pra fazer. Puts, o tempo inteiro, cara. O tempo todo. O tempo inteiro. Porque quando o cara derruba, ele deixa o bracinho, inclusive assim. Aí quando tu vai assistir uma competição e tu vê alguém fazendo isso, tu fala... Ah, por que que não pegou a porra? O cara pegou o braço. Os caras, eles se chocam com aquilo ali porque não é normal, entendeu? Então, cara, na verdade, assim, culturalmente a gente ainda tá engatinhando no judô com a parte do Neuazá. Mas, cara, tá mudando. Graças a Deus, tá mudando. Eu tô vendo muito mais gente querendo fazer seminário de Neuazá. Pô, tô dando seminário todo mês, cara. Que maneiro. Praticamente. Que maneiro. Eu já viajei muito dando seminário, cara. Pô, eu fiquei... Eu já fui várias vezes como... com o intermédio da confederação pra outros países da... Fui pro Canadá, fui pro Peru na época dos Jogos Pan-Americanos que foi no Peru. Fui pra alguns lugares, fui pra Costa Rica, fui pra El Salvador, tudo com a confederação colocando a pedido das outras federações, dos outros países. Porque, cara, imagina se no Brasil que nós temos o jiu-jitsu no quintal de casa os caras não treinam. Tu imagina nesses países que não tem ninguém pra ensinar. Pra mim isso é bom. Olhando pelo lado do Brasil, cara, tem muita oportunidade de medalha. Cara, muito, mas tu vê que os caras não aproveitam, né, cara? Tu olha assim, a galera não aproveita, não quer treinar. E fora a rivalidade que ainda existe, uma rivalidade idiota que vem mais do lado do judô pro jiu-jitsu do que do jiu-jitsu pro jiu-jitsu. Sim, a galera do jiu-jitsu treina jiu-jitsu. A galera do jiu-jitsu treina jiu-jitsu e adora. Adora, sim. Adora. Estão totalmente abertos a querer aprender judô. Sim. E o judoka tem aquela postura de... Ah, jiu-jitsu. Ah, jiu-jitsu. Faz aqui jiu-jitsu. Você também faz jiu-jitsu? Cara, que idiota, cara. Tu tá te privando de aprender algo que pode te beneficiar, cara. Fato. Então, tipo, o judô tem ainda culturalmente essa resistência contra o jiu-jitsu. Flávio é um cara diferente, então, porque ele sempre procurou... Não, Flávio incentiva muito. Flávio incentiva muito. Não, 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 tá de boa. Ainda tem aqui. Ele incentiva muito, né, cara? Muito, cara, muito. Ali no Reação, ele tem o lema, né, que é bom de pé, bom de chão e bom na transição. A transição é o negócio. É, a transição que é o negócio. Então, eu acho legal isso, porque ele incentiva muito a galera a treinar o Neuazá ali, né? Então, de que maneira que a gente tem? Pô, o Flávio, quando... O Flávio... Eu tenho uma história com o Flávio, que foi quando a gente viajou pra um campeonato na Itália, eu ia fazer uma semifinal contra um Japa. que esse Japa, ele até lutou o UFC depois, o Omigawa, ele acabou lutando o UFC. É mesmo? É, se tu for ver, ele lutou... Ele tem a minha idade, ele lutou faz uns 4, 5 anos, ele tava... Eu falei, caralho, eu lutei com esse cara, velho, judô. Uma vez, eu lutei na Itália com esse cara. E esse cara, ele era muito conhecido porque ele era muito bom de chão. Muito bom. Pegava todo mundo, ele tinha duas, três posições que ele pegava todo mundo. Naquela época, pô, 2000, eu comecei no Jiu-Jitsu em 2000. Eu ainda tava engatinhando, eu tava aprendendo Jiu-Jitsu. Não tinha confiança ainda. E o Flávio tava nessa competição comigo que a gente foi colega de seleção. Eu sempre fui dois pesos abaixo dele, né? E aí eu fui nele porque eu sabia que ele era bom de chão. O Flávio, o cara tem essa posição dele. Ah, ele pega assim, assim, então vem cá. A gente ficou 20 minutos na área de concentração antes de eu lutar com o Japa trabalhando uma defesa que o Flávio me ensinou. Assim, se tu fizer, ele não chega no teu braço mais nem a pau. Caramba. 20 minutos antes, cara. E eu fui lutar com o Japa, cara, e a gente saiu na mão e eu caí várias vezes no chão e ele tentou e eu defendi daquela maneira que eu tinha aprendido ali há 20 minutos na área de concentração com o Flávio. Que maneiro. E eu sei que eu saí da luta e o Flávio me abraçou e falou, caralho, tu viu, cara? Ele não chegou nem perto de pegar o teu braço. Ele pegava o braço de todo mundo ali e ele teve umas duas ou três chances de pegar o meu braço e eu acabei defendendo porque eu me lembrei, pô, treinei agora ali atrás disso. E aquilo ali me despertou de uma maneira que o Flávio falou assim pra mim, pô, cara, tô falando isso de 20 anos atrás. 20 anos, pô. 21 anos atrás, porque nós estamos... É, vai fazer 22 anos já. E o Flávio falou uma coisa pra mim assim, ó, Moacir, continua treinando jiu-jitsu, cara, porque vai chegar um dia que o cara que não souber lutar no chão no judô não vai conseguir lutar. Caraca. Cara, visionário. Visionário. Lá há 20 anos atrás ele me falou isso e eu voltei dessa viagem pra Porto Alegre com um sentimento maior, assim, cara, eu tenho que treinar, velho. Eu tenho que treinar mais jiu-jitsu. Tenho que treinar mais jiu-jitsu e eu tenho que me internar treinando jiu-jitsu. Então, cara, eu comecei a treinar, treinar, treinar. O meu primeiro professor de jiu-jitsu foi o Zé Mário, né, cara? Zé Mário Sperre. Então, foi um dos caras que me abriu os olhos pro jiu-jitsu. Porque até então, cara, eu demorei pra aprender jiu-jitsu por quê? Porque eu entrava pra treinar jiu-jitsu com kimono de jiu-jitsu e de faixa preta de jiu-jitsu. Putz. E aí, na minha cabeça, eu tava usando o jiu-jitsu pra aprender jiu-jitsu. Eu não queria fazer jiu-jitsu. Pra mim, o jiu-jitsu, eu ainda tinha aquela resistência com o jiu-jitsu. Eu tava indo ali porque eu queria extrair do jiu-jitsu. Ou seja, eu tava usando o jiu-jitsu. Então, eu não queria descer do meu pedestal de faixa preta de jiu-jitsu. Putz. E olha o que eu faço com os meus alunos até hoje. Eu vivenciei isso, por isso que eu digo. Então, cara, eu fiquei um ano sem conseguir aprender nada. Porque eu chegava lá todos os dias de kimono de jiu-jitsu e faixa preta de jiu-jitsu. E todo mundo me respeitava porque eu era a seleção brasileira. Os caras que treinavam comigo jiu-jitsu, eles não davam bola praquilo. Chegou um dia, cara, que o Zé Mario me chamou e falou assim pra mim, na beira do tatame, nunca vou esquecer. Sabe por que que tu não tá evoluindo aqui? E eu? Primeiro, porque isso aqui é jiu-jitsu e tu tá vestido de judoca aqui dentro. Não que o judô não vai te ajudar, eu não tô dizendo pra tu deixar de ser judoca, mas a primeira coisa que tu tem que fazer, compra um kimono de jiu-jitsu e tira essa faixa preta aqui porque tu não é faixa preta aqui, tu é faixa branca. E aquilo me bateu de uma maneira e ele virou de costas esse seu caminhão. Foi dar atenção pra outros alunos e aquilo ali me... Eu me lembro assim, cara, eu peguei e vim, fui pra casa dirigindo, a minha casa dava uns 40 minutos ali da academia do Zé Mario, onde eu treinava, isso há 20 anos atrás. Fui assim, cara, eu falei, caralho, velho. Em português, claro, ele falou baixa a bola. É verdade, cara. E aí eu peguei e falei assim, quer saber, vou atrás de um kimono de jiu-jitsu e vou botar a faixa branca. No outro dia eu apareci lá, mas assim, cara, uma dor pra amarrar a faixa porque eu olhava pra baixo assim, faixa branca. E aí eu, cara, eu fiquei um tempo amarrando a faixa sem olhar. Amarrava a faixa assim sem olhar. Mas eu ia lá e treinava de faixa branca. Vou dizer, foi a melhor época da minha vida. Que irado. Foi onde eu mais aprendi. Foi onde eu comecei a entender que o jiu-jitsu pra mim era muito importante. E aí o Zé Mario chegou e falou assim pra mim, passou um tempo, eu já tava treinando de faixa branca, eu já tinha aceitado ser faixa branca. E aí ele falou assim, tinha inscrevido numa competição no final de semana. E eu falei, como assim? Tem a etapa do gaúcho, vai ser aqui em Porto Alegre que tá escrito. Tal hora tem que estar no ginásio. Eu nunca tinha competido no jiu-jitsu, né? Eu falei, caralho, agora fodeu, velho. E já me deu aquela adrenalina porque, pô, além... Eu era a seleção brasileira de judô, já tinha lutado campeonatos muito importantes e o cara me deu um frio na barriga como se eu nunca tivesse competido na vida. Porque era um terreno desconhecido pra mim. Sim. Eu tava aprendendo a regra, eu tava entendendo como é que funcionava. E eu me lembro que eu fui competir, cara, eu fiz acho que cinco lutas naquele dia. Mas, assim, também, quedão, ficava por cima, controlando, não era raspado, ganhava usando judô mesmo, assim, né? No início. E aí terminei, fui campeão. E eu tava feliz na arquibancada, assim, eu falei, caralho, com a medalha, assim, já relaxado, ele chegou, assim, pra mim e falou, pô, massa, parabéns, Monsir. Bota o kimono e tá escrito no absoluto. E eu falei, quê? Tá escrito no absoluto. Eu tive que lutar mais quatro lutas naquele dia. Eu fiz nove lutas, cara, de faixa branca. Daquele momento em diante, eu falei, assim, quero competir jiu-jitsu, cara. Que irado. Gostei disso aqui, velho. E aí eu comecei, aí eu vi, assim, ó, o cara que foi buscar o jiu-jitsu pra usar pro judô, já não é, não existia mais. O cara agora era lutador de jiu-jitsu. Agora eu quero lutar jiu-jitsu, eu quero ser lutador de jiu-jitsu, eu quero entender isso aqui, cara. E aí eu fui, comecei a competir, comecei a competir, comecei a treinar, comecei a entender a regra, querer saber o que era vantagem, o que não era. E eu falei, cara, que esperança, um esporte maravilhoso, cara. E aí, cara, eu comecei a conciliar o judô com o jiu-jitsu. A minha vida foi campeonato de jiu-jitsu, campeonato de jiu-jitsu, judô, jiu-jitsu. Então, cara, eu praticamente todo final de semana tava competindo. Se não era judô, era jiu-jitsu. Então, cara, eu consegui levar durante muitos anos isso, consegui levar o judô e jiu-jitsu em alto rendimento os dois ao mesmo tempo, que é uma coisa muito difícil de acontecer. Tu não vai encontrar alguém que levou judô e jiu-jitsu em alto rendimento ao mesmo tempo, que eu digo, né? Conheço pouco. Eu não deixei de estar ali no judô da mesma forma que eu não deixei de estar no jiu-jitsu. E o Mário, pô, o Mário me deu a faixa preta em 2008, cara. Campeonato Mundial da CBJJ em São Paulo, ganhei de marrom, ele me deu a faixa preta no pódio. 2009, competi, fui bronze. Em 2010, eu ganhei o Mundial da CBJJ. Nesse Mundial, naquela época, pô, cara, competia todo mundo. Tanto é que se tu ver a foto do meu Mundial de faixa preta da CBJJ, eu, o Leandro Lô tá em terceiro. O Leandro Lô perdeu a semifinal e eu lutei com o Cicero Costa, lutei, cara, já lutei com caras no jiu-jitsu. No que você levou, ele ficou em terceiro? Terceiro. Eu fui campeão, ele terceiro. E depois eu lutei com ele mais umas duas, três vezes. Fiz final de, numa seletiva de Abu Dhabi com ele. Lutei a primeira Copa Pódio, GP dos Leves de 2011. Que maneiro. Foi a primeira Copa Pódio, eu lutei. Foi eu, o Leandro Lô, tinha o Denis Pimenta. Pô, cara, tinha muito, tinha o Caloquinha. Cara, tinha uns caras duríssimos ali. Você conhece a elite dos dois lados, né? Dos dois lados, cara. Isso é muito bom, cara. E, cara, então eu tive a oportunidade de lutar, assim, campeonatos muito importantes, assim, de jiu-jitsu, da mesma forma que eu lutei campeonatos de jiu-jitsu. Então, a experiência que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, ela vai contribuindo pra que tu te torne a pessoa que tu é e a pessoa que tu, que tu, que tu está hoje, né? Porque eu sempre falo, a gente nunca é, a gente sempre está, né? Eu pretendo, daqui, daqui um tempo, estar melhor do que eu pensar coisas, estar com a cabeça mais aberta do que eu tenho hoje. Muito bom. Eu sou um cara que passa o tempo inteiro estudando, quero aprender coisas novas, eu não sou resistente a mudanças, eu, bem pelo contrário, eu analiso mudanças que são importantes e descarto coisas que eu acho que não importam tanto. Eu não pego tudo aquilo, mas eu sou um cara que eu analiso muito e eu estou sempre aberto pra aprender coisas novas, assim, então eu estou sempre em busca disso, né? Muito bom, Moacir. Trabalho com isso, né, cara? Com os atletas, então tem que estar proporcionando pra eles essas coisas, né? Cara, isso não serve só pra atleta, não. Tudo que a gente trocou a ideia aqui, na minha opinião, serve pra um monte de coisa. Cara, olha o que a gente falou, respeite o método, faça o que tem que ser feito, tenha uma rotina, seja obcecado. Cara, isso serve pra tudo, porque, é... Há um tempo atrás, eu e um amigo meu, a gente trabalha em banco, a gente está falando de investimento, cara, tem que investir assim, tem que investir assado, parará, tem um método tal pra que você tenha um retorno em tanto tempo. Se você respeita o método, se você confia no método, você vai ter que confiar, aja o que houver. Sim. Aí você vai passar por impeachment, por escândalo, por qualquer notícia que faça assim no mercado, mas se você respeita o método, você mantém. Quando você não respeita e entra em desespero, você tira o investimento no pior momento possível. E você se fode e acha que aquilo não é a melhor coisa a se fazer. É, irmão, você só não teve paciência e não respeitou o método. Quase tudo na vida vai passar por isso, cara. Tu tem que respeitar, eu falo que é o processo, né? O processo, bicho. Se você tem boas práticas que funcionaram, confia e segue. É porque num dado momento a gente acha que é tão bom que a gente começa a desconfiar do método e achar que o mérito é todo nosso. É que no final das contas, cara, tudo se resume em quem aguenta mais, né, cara? A vida é uma eterna luta, né? Então, a gente que é lutador, se a gente conseguir entender que a vida é uma luta todos os dias, ela se resume em quem aguenta mais, né, cara? Tu vai apanhar de todos os lados, então, o último que ficar de pé é o cara que ganhou, entendeu? É o cara que resistiu. Então, é quem aguenta mais. Eu falei pra Sara ontem, a minha filha lutou ontem aqui no Rio, e eu chamei ela e falei, eu falei, Sara, eu não tenho o que te dizer agora, vai começar a competição. Tudo se resume em quem aguenta mais. Tu tem que estar disposta a aguentar mais do que elas, entendeu? Se tu tá disposta a aguentar mais do que elas, o que é teu tá guardado. Não tem como te tirarem isso, entendeu? Ela é competitiva? Ela é muito, cara. Ela é muito. Ontem, ela perdeu. A Sara foi campeã brasileira esse ano, ela tá com 14 anos. Ela ganhou quase tudo, ganhou tudo esse ano. Ela não perdeu nenhuma. Ontem foi a primeira vez que ela perdeu. Ela perdeu na semifinal, ficou em terceiro. E ela veio pra mim e falou assim, chorando, assim, quando terminou a luta, ela veio e me abraçou e falou, desculpa, pai. Eu peguei e falei, desculpa? Tu não tem que me pedir desculpa. Eu falei, filha, quando tu ganha, eu ganho junto e quando tu perde, eu perco junto. Tu não tem que me pedir desculpa. Nós estamos juntos ganhando ou perdendo. Desculpa, tu não tem que pedir pra mim porque tu não fez nada de errado. E a próxima competição é a mais importante da tua vida. Essa já passou. Entendeu? Essa amanhã, tu já não vai mais lembrar. Tu vai lembrar agora o quê? O que tem pela frente. Então, eu falei pra ela, esquece isso agora, relaxa, aproveita o campeonato aqui, torce pelos teus colegas. o que tu veio fazer aqui, tu já fez. Entendeu? O que tu veio, o teu propósito já foi cumprido nessa competição. Agora, nós temos mais coisa pela frente e tem muita coisa boa esperando a gente. Então, tu não tem que me pedir desculpa. Então, ontem eu parei, quando eu fui pro hotel, eu parei pra analisar assim, porque por que ela me pediu desculpa, né, cara? Porque talvez a gente, como pai, não perceba que mesmo não querendo, a gente acaba colocando um peso nas costas deles, entendeu? Sim. E que também é natural, isso é uma coisa natural, eu acho que ela tem que aprender a lidar com isso, né? Então, eu acho que ela vai aprender a lidar, eu também não posso privar ela de querer tentar entender isso, né? Sim. É um processo que ela tem que passar. Eu, as palavras que eu podia ter dito pra ela pra tentar, deixá-la mais tranquila, eu já falei. Só não pode ser aquele pai lá, lembra que a gente falou? Vai, mata! Não, eu torço pra ela, cara, mas dá... Pô, a Sarah, a Sarah, há três anos atrás, teve a maturidade de me chamar e dizer, pai, eu quero te falar uma coisa, tu não vai ficar triste comigo, eu falei, não, pode falar, eu não quero mais que tu sente na cadeira pra mim quando eu estiver lutando. Caraca, te tirou do córner? Tirou. E aí, por quê? Porque ela falou que eu deixava ela mais nervosa, e aí eu parei pra pensar, falei, cara, não tô percebendo isso. Que irado, cara. Mas eu adorei a maturidade dela, porque... A maturidade dela. Cara, nenhuma criança teria coragem de chegar pro pai, que é treinador, e dizer que não quer mais que ele fique ali. E eu falei assim, tá, então me diz uma coisa, eu já entendi, aonde tu quer que eu fique? Pode ficar na arquibancada mesmo. Então eu, agora, quando eu vou lutar, quando ela vai lutar, eu assumo o papel de pai, não de treinador mais. Então eu fico na arquibancada que nem pai, eu fico ali torcendo por ela, entendeu? Ela com 13 anos te mandou. Não, ela falou, ela tem 14, e ela tava com 11 anos quando me falou isso. Sai do corre. É, e há três anos que eu não fico mais sentado pra ela. Que legal, cara. E ela, e eu vi a mudança dela, ela começou a lutar mais leve. Muito legal, e ela olha pra mim na arquibancada, ela sabe onde eu tô, sempre que quando ela tá entrando pra lutar, ela já me olha lá. Ah, meu irmão, o filho quer agradar o pai, não adianta. E cara, e eu falo pra todo mundo, cara, tipo assim, eu vejo aqueles pais assim, falando, ai, eu quero que o meu filho tenha tudo que eu não tive, eu quero que o meu filho seja. Cara, eu tenho orgulho do homem que eu me tornei, eu quero que a minha filha seja exatamente que nem eu, cara, mas claro que ela vai ter os perrengues dela, eu quero que ela tenha, eu quero que ela possa escolher o que ela quer ser, mas cara, como é que eu não vou querer ser o super herói da minha filha, eu vou querer que outra pessoa seja. Eu tô criando a minha filha pra que ela queira ser o que outra pessoa é, e não os princípios e as coisas que eu tô colocando. Por isso que eu falo muito do ambiente, né? Isso que eu ia falar, deixa eu te interromper, porque no seu ambiente deve ser difícil ela conseguir escolher. Lembra que você falou que na sua casa todo mundo respira, ajudou? Exatamente, mas ela tem uma vida fora disso, entendeu? Ela tem uma vida fora disso, ela vai pra escola, ela é uma criança normal, ela é uma adolescente, que ela tem Instagram, ela brinca, ela tem amigas fora. Ali, claro, eu coloco pra ela, ela, eu coloco ela em ambientes que eu acho que são importantes dela estar. Mas claro que eu vou respeitar muito o que ela escolher. Sim. Mas eu posso colocar ela nesses ambientes, né? E até porque ainda não tá na hora... A gente ainda pode ser diretivo dependendo da idade, porque a pessoa tá meio... O que que eu faço, né? Ela não sabe ainda. Então a função do pai é direcionar. Sim, corre. A função dos pais é incentivar e direcionar. Eu não vou chegar e deixar uma criança de três anos assim, tipo, ai, vamos ver o que que ele quer fazer. Como que uma criança de três anos vai escolher o que quer fazer? Se tu não direcionar, olha, claro que eu vou respeitar se a criança não gostou, mas assim, eu planejei pra ti durante esse ano que tu vai treinar jiu-jitsu. Então pega teu kimono e vamos lá. É isso. Se no final do ano tu disser pra mim, pai, eu não quero mais, vamos ver outro esporte. Sim. Mas tu não vai ficar sem fazer... Você nem sabe se você gosta ainda. Exatamente. É por aí, eu concordo. Então, eu acho que é assim que funciona, sabe? Porque se tu for ver a maioria dos campeões, a família, né? As famílias, eles direcionaram a criança... Sem dúvida. Pra esse caminho. Sim. E claro, e fica mais fácil dela escolher. Claro. Fica muito mais fácil dela escolher. Sim, sim. Do que tu deixar a criança livre pra ela fazer o que ela quiser. Não, faz nada. O que que uma criança vai querer fazer? Brincar. Brincar, ficar na rua. Sim. E o que que a rua tem pra te oferecer? Tá maluco. Esquece. Então, é isso que a gente vai juntando, né? E como a gente lida muito com pais e crianças, eu tô sempre tentando, claro, colocar de uma maneira onde tu não ofenda, talvez, a escolha e a criação das crianças. Mas, direcionando pra isso, entendeu? Sim. Que eu acho importante. Muito, irmão. E eu faço isso em casa, entendeu? Se tu conversar com a minha filha, e eu tenho uma filha de... Vai fazer quatro anos também. A Esther, que também treina, começou... E a minha pequena, ela foi estranha, porque, tipo assim, com dois anos, um dia a minha mãe disse assim, aí eu não vou ficar com ela, leva ela pra academia. E eu falei, não, eu tenho que dar aula agora pras crianças, lá é muita criança, ela não vai parar. Não, não, ela fica contigo lá, eu vou ter que sair, não sei o quê. E eu, tá, vamos. Levei ela com dois anos. Eu falei, Esther, fica sentada aqui. Que diz que ela ficou sentada? Quando eu olhei, ela tava na aula fazendo polichinelo junto. Que maneiro. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, mas ela não tá incomodando, ela tá fazendo, né? É. Ela tá brincando com as crianças, de vez em quando ela sai, ela volta. Muito bom. E aí, ela começou a pedir pra ir. Com dois anos, ela vai fazer quatro. Comecei a levar, comecei a levar, comecei a levar, mas nunca disse pra ela, ah, tu vai treinar, vamos lá que tu vai treinar, vamos junto. Foi natural, Bras. Cara, ela ama fazer judô, fazer jiu-jitsu. Ela treina judô das seis às sete e fica das sete às oito fazendo jiu-jitsu. Ela faz duas horas direto só e não sai. E pede pra fazer. Então, tipo, cara, como que eu vou privar ela de estar... Só tem coisa boa, cara. Então, tipo assim, é uma coisa bem natural, tanto é que ela foi ficando, foi ficando e hoje ela treina. Claro, hoje ela tem o kimono, ela gosta, sabe? Ela pede. Então, eu acho que é isso. A gente tá ali pra direcionar e incentivar eles a estarem nesses ambientes. Se tu colocar isso, cara, não tem como dar errado. Não tem, não. Não tem, né? Agora, ser atleta é outra parada. Esquece. Isso é uma coisa que daí só eles vão escolher. Fato. Não adianta tu querer forçar que nem o que eu falei antes. Nem todo mundo é competidor. Nem todo mundo. Não existe tu ensinar o cara a ter coração pra aquilo ali, entendeu? É isso. Tu pode ensinar tudo, menos isso, cara. Concordo. Porque tem gente que, por exemplo, tu dá um tapa na cara do cara, o cara te devolve na mesma hora. E tem cara que tu dá um tapa na cara pra incentivar ele, ele chora, se encolhe e nunca mais chega. Não é todo mundo que é igual, entendeu? Então, é... Tu tem que saber entender quem nasceu pra aquilo ali, entendeu? Concordo, irmão. Porra, bicho. Que papo, hein, brother? Aulas, irmão. Aulas. Obrigado por você ter vindo, cara. Quiser deixar um recado pra galera aí. Onde a galera quiser te procurar, em que clube você tá hoje, quiser acompanhar seu trabalho, como é que faz, Moacir? Cara, eu tô... Eu sou treinador da Sojipa, né? O clube de Porto Alegre, onde treinam esses medalhistas olímpicos que eu falei aqui. Tô na Sojipa desde os meus 14 anos de idade, então a Sojipa é uma segunda casa pra mim. Fui atleta e hoje sou treinador lá. Faço parte da equipe da Seleção Brasileira como treinador de Neuazá, a parte de solo da luta do judô, né? Sou professor de jiu-jitsu, tenho a minha academia também. Dou aula também junto com a Aliança e Porto Alegre lá com o Mário Reis, né? Dou aula há muito tempo junto com o Mário. Mário é meu professor de jiu-jitsu, meu amigo, enfim. Então, cara, passo o tempo inteiro envolvido. Eu dou oito aulas por dia, todos os dias. E é uma coisa muito natural. Eu adoro, cara, não tenho como. Eu falo assim, eu me divirto fazendo o que eu gosto. Que é o meu trabalho, que é trabalhando nesse meio do judô e do jiu-jitsu aí. Então, saindo de um ambiente, indo pra outro. E legal que, tipo assim, eu não consigo mais dar aula de kimono de judô. Que, claro, conforme vai passando o tempo, tu vai pegando umas manias, né? A gente vai pegando algumas manias. Como eu trabalho só com Neuazá, eu acho o kimono de judô muito grande. Ah, tu bota o kimono de jiu-jitsu. Eu boto o kimono de jiu-jitsu e eu dou aula de Neuazá com o kimono de jiu-jitsu. Entendi. E durante um tempo, isso foi uma resistência. Porque a galera do judô me olhava, não falava nada, mas eu sentia que eles não gostavam, que eu tava com o kimono e faixa do jiu-jitsu. Só que, cara, eu não tô aqui pra agradar ninguém. Eu tô aqui pra poder ensinar. E eu tenho que estar confortável. Se eu me sinto mais confortável usando um kimono de jiu-jitsu, eu vou dar aula de kimono de jiu-jitsu. Independente se ajudou ou não. E agora, todo mundo entendeu isso. Então, tanto é que eu fui pra seleção brasileira, agora, no começo do ano, eu levei o kimono de jiu-jitsu pra dar o treino lá. Porque, pra mim, é mais confortável usar o kimono de jiu-jitsu do que o do judô. Mais justo, menor, né? E pra se movimentar, é mais leve. É mais leve. Não é que nem em pé. Em pé tem que ter um kimono grosso, porque tem muita troca de pegada. Agora, no chão, não, cara. Então, eu opto por dar aula. Então, eu passo o tempo inteiro, só troco ali a parte de cima, boto a camiseta, saio de um lugar, vou pro outro. E aí, eu fico na minha academia até as 10 horas da noite, todos os dias. E, cara, é uma felicidade enorme poder trabalhar com isso. E é isso aí, cara. Tenho uma vida muito boa. Tenho um lifestyle muito bom. Pego onda, ando de skate. Tem a Porto Alegre, tem a Orla lá do Guaíba, que é, quem puder ir pra Porto Alegre, quiser um dia ir num lugar bacana, cara. Orla do Guaíba é um lugar sensacional. Tem o maior skate park da América Latina, tá lá. Irado. Cara, dá uma olhada depois, tu vai ver. É lindo, é lindo. Eu passo as minhas tardes lá, nos horários que a gente tem de intervalo, ali andando de skate. Então, tenho uma vida, assim, muito relacionada ao esporte, né? Então, eu acho isso bacana. Tô com 41 anos e eu não consigo parar. Eu sou um cara bem imperativo. Que não pare. Tem que estar praticando esporte. Treino jiu-jitsu com os meus alunos, treino. Então, a gente tá o tempo inteiro se movimentando, porque eu passei uma vida inteira assim, né, cara? Não tem como parar. Por exemplo, eu lutava na categoria até 73 quilos. Hoje, eu tenho 75 quilos, cara. Mudou nada. Eu não mudei nada. Então, eu tô mais... Eu tô exatamente da mesma forma quando eu parei de competir. Tipo, eu parei de competir há 12 anos atrás, né? Pare de competir, mas não para de se movimentar. Não para de se movimentar. Isso é fundamental, cara. Vejo, assim, muita gente que para de competir e a primeira coisa que eles esquecem é de cuidar o corpo. Como se o corpo fosse, tipo assim, ah, eu já usei e eu não preciso mais, entendeu? Tá doido. Cara, qualidade de vida, eu acho que antes de mais nada, é o mais importante pra gente. É tu ter qualidade de vida. É tu poder... Saúde. Acordar todos os dias e dizer assim, pô, cara, que do caralho isso aqui tá vivo, velho. Eu mando no meu corpo. Porra, velho, eu cuido, eu me alimento bem, eu pratico esporte, eu me movimento, eu tô com uma vida ativa. E isso é legal porque pra eu trabalhar, eu tenho que demonstrar pra eles que eu tenho esse entusiasmo. Não tem como chegar lá no tatame mal-humorado, cara totalmente desleixado, todo mundo vê que o cara não tá bem, entendeu? Eu sou um cara que eu prezo por isso. Eu quero demonstrar que eu estou bem, porque eu sou um cara muito ativo. Então, eu procuro estar sempre assim. Então, é isso, cara. E deixar um abraço. Seu Instagram, galera. Arroba Mocir Mendes, JR. Dá uma procurada ali. Tem bastante coisa ali do meu dia a dia com as minhas filhas, com judô, com jiu-jitsu, que praticamente é o que eu mais faço, né? Porra, irmão. E é isso aí, muito obrigado. Porra, eu que agradeço. Tamo junto. Valeu, valeu. Quando eu estiver pelo Rio, só ligar e vamos fazer uma resenha. Pode deixar, pode deixar. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, Mocir. Valeu, galera. Um abraço. o seu almoço